da 18ª Legislatura. Solicito às deputadas e aos deputados que registrem sua presença nos postos de habilitação. A presidência comunica que, a partir de agora, todas as reuniões de comissão serão transmitidas ao vivo pelo canal da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais no YouTube. Esta reunião se destina a debater a construção, de crematório e velório no bairro Vale do Sol, em Nova Lima, e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Terceira parte, primeira fase. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Daniel dos Santos Gonçalves, diretor de Estratégia em Regularização e Articulação com órgãos e entidades e intervenientes, representando Jairo José Isaac, secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Doutor Sérgio Leonardo, advogado do Memorial Vale do Sol. Jassira Maria de Oliveira Rodrigues, chefe do Departamento de Desenvolvimento Sustentável, representando Danilo Vieira Júnior, secretário municipal de Meio Ambiente e Nova Lima. Robert Laviola, secretário municipal da Regional Noroeste de Nova Lima, nesse ato, representando o prefeito Vitor Penido. Aloysio Pimenta Portilho, presidente da Associação de Condomínios Horizontais de Nova Lima. Luiz Fernando Barbosa Diniz, diretor da Associação dos Proprietários e Moradores do Vale do Sol, representando, nesse ato, a presidente Camila Carvajal. Luiz Roberto, gerente da área de proteção ambiental APA Sul. Vou pedir, por favor, para os convidados que possam puxar suas cadeiras um pouco para o lado direito, para que tenha espaço para mais um convidado. Felipe Dias, diretor do Memorial Vale do Sol. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a essa audiência, passo a descer minhas considerações iniciais. Para o bom andamento da nossa audiência pública, inicialmente, gostaria não só de cumprimentar todos os membros que compõem a mesa condutora dos trabalhos, mas também os nossos convidados em geral, e pactuar entre nós, que somos todas pessoas educadas, que nós possamos manter o mais alto nível e cordialidade em que pese os nervos estarem demasiadamente aflorados. Essa presidência não aceitará, em hipótese alguma, qualquer tipo de agressão verbal ou vilipêndio que possa atacar a moral de qualquer uma das pessoas presentes. Quando proponho essa audiência pública é fiel àquilo que é a minha missão. No legislativo, temos a função constitucional de fiscalizar o Executivo e formular as leis. O mandato é representativo ou político. E, a partir dessa premissa e prerrogativa legítima e republicana, há praticamente um ano, um grupo expressivo de moradores de uma região adjacente, onde é proposto a possível instalação desse crematório, me procurou surpresos e preocupados. quando foram surpreendidos com a possibilidade de uma edificação que estava sendo realizada, poder vir a hospedar um estabelecimento comercial que não aquele que é uma vocação local ou que, ora, estava previsto e fugindo completamente a característica de ocupação local, que é, em sua ampla maioria, unifamiliar, com comércios instalados somente ou quase que, em sua totalidade, nas vias de acesso e com uma característica muito peculiar, que é atender à demanda local, pudesse ali, repito, ser instalado um crematório. A partir de então, fiz aquilo que é meu dever e obrigação enquanto parlamentar, ouvir a comunidade, escutar quais eram as suas preocupações e qual o seu clamor. mas tudo isso motivado pelo bem-estar social, mas respaldado na lei. A partir daquele, então, foram sucessivos encontros com a associação, com a representação dos moradores. Aqui, na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no meu gabinete, na própria região, em locais que fui convidado, visitas marcadas e agendadas na Prefeitura de Nova Lima, com o próprio prefeito e secretários, e, concomitantemente, a partir de documentos trazidos pelos moradores, acompanhando o transcorrer do processo de licenciamento. Na minha modesta opinião, e, repito, o que cabe ao legislador é fiscalizar o executivo, formular as leis, e tenho obrigação e o dever de ser uma caixa de ressonância dos sentimentos dos meus representados, e zelando sempre pela ordem, pelo cumprimento da lei, pelo interesse coletivo, que, na minha opinião, não é razoável a construção e, tampouco, a instalação de um crematório naquele local. Embora que seja uma casa legislativa e já tenha ajuizado ou ajuizado uma ação que trata da questão, emitindo apenas a minha opinião, eu entendo que, juridicamente, não se pode haver outra decisão se não contrária à instalação do crematório. Quero aqui, por último, externar de forma absolutamente fraterna, não sou contra a iniciativa privada, muito antes, pelo contrário, acho fundamental a geração de emprego e renda, se tem uma certeza na vida todos nós de que um dia lamentavelmente partiremos. Então, há necessidade, sim, de haver cemitério, crematório para quem fizer essa opção, mas que isso seja feito com respeito à legislação, com respeito à coletividade, que é um... exercício contínuo de todos nós e que devemos nos policiar e, nesse sentido, se construa ou se possa fazer investimento ou empreendimento dessa ordem, dessa natureza, mas num local apropriado, que não haja a rejeição da população, que esteja em conformidade com a lei sobre todos os aspectos da lei de uso. lei de uso, parcelamento e ocupação do solo, questão ambiental, respeitando as etapas do processo de licenciamento e, assim, respectivamente. não estou aqui e não quero ser, em hipótese alguma, leviano de fazer qualquer ilação de que houve ou não qualquer tipo de ilícito no transcurso no transcurso desse processo de licenciamento. Mas o fato é que a documentação para nós trazida demonstra que não foram respeitadas as legislações vigentes. Acredito eu que até por falta de informação, agindo de boa fé, mas o fato é que não está em acordo com o interesse da coletividade e com a legislação. E, sendo dessa forma, não vejo outro caminho a não ser a não construção do crematório naquele local. Respeitando aqui, então, o direito das partes e, sendo nós democratas, vamos dar o direito para que empreendedor, seu advogado, faça o uso da palavra, da mesma forma, os representantes das associações, os representantes aqui do Executivo Municipal de Nova Lima, estadual, dos órgãos aqui representados, Posterior a isso, ou quando entenderem conveniente, qualquer um de vocês podem fazer a inscrição. Quero aqui registrar e convidar a compor a mesa condutora dos trabalhos, o vereador Wesley. Seguindo, então, a ordem dos nossos trabalhos, quero convidar a fazer o uso da palavra o senhor doutor Sérgio Leonardo, advogado do Memorial Vale do Sol, ou quem vocês indicarem que deva fazer a apresentação ou utilização da argumentação que entenderem ser o necessário. Excelentíssimo deputado Fred Costa, digníssimo presidente desta comissão de assuntos municipais e regionalização da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Devo registrar inicialmente e de público que sou eleitor de vossa excelência, sou apoiador de vossa excelência desde que foi candidato pela primeira vez a vereadora em Belo Horizonte e admiro muito o trabalho de vossa excelência e louvo mais esta iniciativa que demonstra a preocupação de vossa excelência em bem representar aqueles que elegeram sendo vossa excelência o deputado estadual majoritário em Nova Lima contando inclusive com o meu voto neste sentido. Creio que esta iniciativa de possibilitar uma audiência pública para que as partes possam democrática e respeitosamente se manifestar é mais um exemplo do brilhante trabalho que vossa excelência desempenha no Legislativo mineiro e em nome de vossa excelência eu saúdo todas as demais autoridades que compõem esta mesa cumprimento de forma especial o jovem empreendedor Felipe Xisté Dias garoto de família conhecida em Belo Horizonte de ótima índole de histórico empresarial irrepreensível e que vai apresentar nesta oportunidade o Memorial Vale do Sol esclarecendo as senhoras e aos senhores em que consiste esse empreendimento que é um exemplo de empreendimento ecologicamente correto e que seguiu sim e aí eu ouso discordar do nobre deputado toda a legislação pertinente para o início de sua construção e muito provavelmente conseguirá todo o licenciamento para que possa funcionar mas antes disso é importante que se abra este canal de discussão que o empreendedor possa que o empreendedor possa apresentar o projeto a vossas excelências que vocês possam ter conhecimento porque simplesmente gente só só pedir a compreensão de todos vamos garantir a palavra de todo mundo em que pese todos os meus todos os meus esforços e todos saberem publicamente da minha posição completamente radicalmente e convicto contrário ao crematório assim como a maioria dos que se fazem presença mas vamos garantir a palavra do representante do empreendedor por favor devo dizer devo dizer que é muito importante só um minutinho por favor vamos ter oportunidade todos de fazer o uso da palavra vou garantir a oportunidade de todos vamos deixar ele concluir por favor na sequência todas as arguições que desejarem fazer serão contempladas no seu devido momento com um espaço aberto para externar suas opiniões em qualquer assunto sobre o qual devamos nos manifestar é importante que conheçamos todas as informações que se dê oportunidade para apresentação do projeto de todos os seus detalhes de todas as inovações nele contidas lamentavelmente esta postura de não conhecer e de não ouvir a parte contrária não é uma postura democrática não é uma postura condizente com o trabalho desta casa e do próprio deputado Fred Costa só 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 gente gente por 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 favor audiência pública parte da premissa que ela é aberta a todos os cidadãos e a audiência pública é para ouvir as partes por favor vamos dar a oportunidade deles falarem assim como falei com vocês estive com com vocês por mais de 20 vezes acompanhei em todos os locais agendei e eles solicitaram por reinte iradas vezes conversar comigo escutei e falei olhando os olhos deles que sou contrário que não concordo com o projeto que nada vai me fazer demover da minha opinião e convicção mas exercendo a minha função de parlamentar escutei e fiz questão aliás de avisar para a representação de vocês que iria escutar conversamos com várias pessoas então por favor peço a vocês que entendam que nesse momento até para que todos aqueles que tem a mesma compreensão entendimento que nós temos possam externar a sua opinião e ainda mais com convicção e conhecimento daquilo que é proposto emitir sua opinião então por favor vamos garantir a palavra por favor doutor sérgio leonardo com a palavra novamente peço mais uma vez a compreensão de todos é audiência pública o espírito da audiência pública é exatamente esse de ouvir todas as partes envolvidas em um processo para que a partir das informações trazidas dos problemas levantados se mantenha a convicção inicial ou se possa mudar de ideia todos nós estamos suscetíveis a ouvir argumentos e a eventualmente mudar de ideia nós na ordem dos advogados do Brasil deputado já enfrentamos por diversas vezes esse tipo de resistência quando da instalação por exemplo de uma unidade prisional em determinado município ninguém quer ter uma cadeia perto de casa mas todo mundo quer que a lei seja cumprida e que as pessoas que cometerem ilícitos após regular processo legal sejam presas e tem que ter um lugar para elas cumprirem a pena é natural que se tenha uma resistência à instalação de uma unidade prisional e agora nesse momento percebo há uma resistência e uma resistência que não admite sequer argumentação em sentido contrário de ter um crematório perto de casa ou perto do seu comércio é importante aferir esse sentimento da população o deputado conseguiu aferir isso e assumiu a luta de vocês nesse sentido mas essa oportunidade é feita para que as partes possam apresentar sim o projeto e o que eu peço ao deputado é que dê a palavra ao empreendedor para que ele faça a apresentação do empreendimento e na sequência seus advogados doutor Guilherme e doutora Vanessa estão aqui para esclarecer qualquer dúvida sobre a tramitação legal desse empreendimento o seu licenciamento e o seu funcionamento daí porque eu agradeço a oportunidade deputado reiterando o respeito por vossa excelência o respeito por esta casa e o respeito pela divergência a divergência as opiniões em sentido contrário devem ser respeitadas e ouvidas para que afinal se chegue a uma conclusão eu tenho certeza que a maioria dos senhores pelas manifestações já feitas já chegou aqui convicto mas dê a oportunidade de ouvir a parte contrária e depois mantenham a sua convicção ou possam ter até novos argumentos para poder combater a ideia então eu peço senhor deputado senhor presidente que seja dada a palavra ao empreendedor para que ele faça uma apresentação do empreendimento e na sequência tanto ele como seus advogados da área empresarial estarão à disposição para esclarecer qualquer dúvida em contribuição para que essa audiência pública atinja o seu objetivo dando prosseguimento à audiência nós vamos sim dar a palavra ao empreendedor mas pedindo para que ele utilize de forma mais célere possível otimizando o tempo posterior a ele será então transferido o uso da palavra ou facultado o direito a fazer aos representantes dos moradores nas duas associações que aqui representam os moradores então com a palavra o senhor Felipe Dias com certeza será feito e acatada a sua sugestão a gente escuta então os dois representantes da associação na sequência o representante da APA bom dia meus cordiais cumprimentos a todos aqui presentes ao nobre deputado também fui seu eleitor bom ser ainda os cordiais cumprimentos a todas as autoridades para evitar que isso venha a acontecer eu agradeço a todos que me conferiram o voto de confiança e espero corresponder sempre embora acho muito difícil porque no parlamento a gente tem que ter opinião e posição acredito que a partir desse conflito de interesse vou perder alguns poucos desses e para que isso não mais ocorra eu vou dispensar que cada um quando for fazer uso da palavra que declare o seu voto na eleição passada repito muito agradecido a deferência e ao voto de confiança devolvo a palavra eu sou nobre deputado e todos presentes eu sou da seguinte teoria quem guarda rancor e ódio no coração não evolui então eu sou completamente compreensível com todas as opiniões contrárias que aqui vocês manifestam e venho aqui apresentar rapidamente esse empreendimento e vocês conheçam pelo menos o que que estava sendo feito como foi feito o processo dele desde seu início desde sua consolidação e o que ele propõe então nos dias de hoje nós temos atividades tradicionais que estão se transformando numa velocidade espantosa o segmento fim também vem passando por uma transformação sustentado pelo alicerce da tecnologia e da inovação vários setores inclusive de prestação de serviço estão em mutação notoriamente o sistema que vivemos não acompanha esta velocidade profissões mutam e se extinguem da noite para o dia novos formatos de negócio aparecem em todo momento produtos e formas tradicionais de trabalho simplesmente desaparecem na mesma velocidade em que surge o novo a quebra do paradigma sempre foi e sempre será um fator conflituoso especialmente quando é ligado a uma atividade considerada um tabu as tradicionais lâmpadas de fulgêncio aquelas amarelinhas elas já sumiram do mercado e deram lugar às lâmpadas de LED isso foi há pouco tempo atrás os taxistas perderam seus espaços para os aplicativos móveis a tecnologia está chegando e o ciclo da vida todo mundo sabe na escola primária a gente aprende que a gente nasce cresce reproduz então isso tem que ser tratado e por que não da forma mais impecável e mais correta possível esse é o meu engajamento esse é o projeto em que fizemos em várias mãos junto com a assessoria do SEBRAE junto com a assessoria da FIENG junto com a assessoria do BNDES financiamento do BNDES um projeto P&D de pesquisa e desenvolvimento ligado a essa atividade o conceito dessa empresa é completamente diferente do que a gente está acostumado a conhecer aí na praça esta empresa ela trata a forma da atividade fim com a maior prudência e o maior respeito possível com o mínimo de impacto ambiental possível e de uma forma extremamente íntima discreta pequena e correta o memorial vale do sol segue um modelo de negócio que ainda é inovador aqui no Brasil mas é amplamente difundido no mundo afora gente por favor peço de novo a compreensão de vocês corroborando com os sentimentos de vocês além do ponto de vista legal eu também não gostaria de ter vizinho a minha casa um crematório não por acaso moro na mesma rua eu minha mãe e uma das minhas irmãs e hipótese alguma eu gostaria de ter vizinho a minha casa ou da minha família um crematório isso é um sentimento pessoal e aí repito nós estamos tratando aqui de muito mais do que isso não é só o sentimento pessoal ou de proporcionar o bem-estar social a questão é poder ou não fazer o crematório e a nossa convicção de que de acordo com os parâmetros urbanísticos legais e o transcorrer do processo de licenciamento que não pode ser feito e vamos garantir ao empreendedor que ele possa prosseguir na sua linha de raciocínio muito obrigado deputado com todo respeito o memorial vale do sol sempre se apresentou em qualquer solicitação de esclarecimento ou conversa seja formal ou informal todas as vezes que fomos procurados eu fui prontamente conversar e por isso estamos aqui senhora por isso estamos aqui gente gente por favor vamos escutar e repito já autorizei inclusive a douta assessoria da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais fazer a inscrição de qualquer um dos senhores e das senhoras que queiram e desejam fazer uso mas repito aquilo que falei no preâmbulo vamos garantir a qualquer um que esteja fazendo seu direito amplo em que pese a nossa discordância isso é princípio básico da democracia entendo a aflição a preocupação nós estamos falando da qualidade de vida de vocês do patrimônio de vocês de transgredir a lei mas por favor tentem não externar as suas inquietações e preocupações no momento que o terceiro está fazendo uso da palavra respeitamos as opiniões contrárias ao empreendimento e solicito da mesma forma atenção aos dados que serão apresentados aqui a seguir que desmistifica o preconceito e esclarece com dados concretos o que é o Memorial Vale do Sol por favor a apresentação aqui é será concedido assim como aos demais o tempo os 10 minutos e repito estou sendo insistente se fosse uma discussão unilateral não teria o porquê da audiência pública a audiência pública tem dentre vários fatores exatamente esse motivo vamos por favor entender que tem opinião contrária a nossa por favor vamos dar o direito e peço que utilize então a partir de agora cronometrados 10 minutos ok aqui é o índice rapidamente nós vamos passar por esses pontos não precisa passar mas como eu disse esse projeto P&D ele tem é assim que o senhor respeita e quer respeito então isso ok teve o envolvimento do SEBRAE da FIEG e do BNDES instituições que são fomentadoras do desenvolvimento social e econômico o loteamento onde foi está sendo feita a construção fica na área comercial e de serviços como vocês já sabem demarcada na cor vermelha onde está marcada ali a seta em 2014 foi feito uma consulta a administração pública de Nova Lima onde concederam um documento autorizando a instalação do empreendimento no endereço e no bairro Vale do Sol este documento foi feito em 2014 em 2015 também foi ao passar que esses documentos iam se vencendo nós íamos renovando ele para que ficasse com a documentação em dia foi feito em 2014 2015 2016 esses documentos estão neste envelope e coloco à disposição de todos aqui presentes para consultar pode ler aqui está escrito crematório quem quiser utilizar este documento está à disposição aqui por favor pode ver crematório a palavra tem letras garrafais falo você quer falar sobre sala eu gostaria de entender vou seguir aqui foi feito também através da administração pública por favor peço ao empreendedor que prosiga com a sua fala e que pese eu também entender que o pedido inicial foi para sala e não para crematório vão respeitar vamos respeitar o direito dele de fazer o uso da palavra não vamos interromper e depois e depois cada um estou aqui na pura verdade tem aqui os documentos comprovatórios aqui é uma outra consulta a administração pública solicitando consulta prévia para a prática da atividade no endereço decrematório e todas elas foram permitidas aqui o documento também em posse aqui na frente para qualquer consulta tanto em 2014 2015 e 2016 foram todos os documentos renovados os documentos existem eu gostaria consulta está demarcado ali a atividade de crematório e velório onde está deferido a consulta prévia de viabilidade de atividade no endereço foi feito também consulta de viabilidade junto a Juseng onde a atividade de crematório e velório foi também deferida em 2015 assim como foi feita a mesma consulta de viabilidade da Juseng para a atividade de crematório e foi também deferida em 2016 todos os documentos tiveram assessoria dos bancos e da da Fieng e do Sebrae com isso nós tivemos um licenciamento ambiental junto a CEMAD Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável que emitiu o licenciamento autorizando o empreendimento a funcionar como crematório no endereço solicitado houve também a emissão do alvará de funcionamento da empresa em 2016 este sim foi para um escritório porque a empresa estava em construção e não havia como ter um alvará para ele é um escritório que funciona num outro endereço isso é um alvará porque a empresa precisa ter um alvará de funcionamento mesmo que seja por administração de fundos embaixo está escrito que a atividade secundária é atividade de crematório e de velório o alvará de construção também foi emitido o alvará de construção foi emitido para um empreendimento prestador de serviço e comercial sim pode prosseguir com isso eu gostaria de apresentar alguns dados mundiais que isso é inquestionável sobre a aceitabilidade do processo de tratamento térmico no mundo no Japão pode continuar este quadro mostra aceitabilidade mundial e este quadro mostra o crescimento da aceitabilidade nos Estados Unidos que é o país referente onde em 96 ele tinha o mesmo percentual que o Brasil tem hoje 3% a informação sobre os números de crematórios no mundo apresentam dados onde o Brasil ainda é muito insignificante em relação a crematórios urbanos por favor por favor a persistir dessa forma não terá outra providência da minha parte se não lamentavelmente encerrar por favor não gostaria não gostaria de tomar essa providência eu vou deixar todos que desejarem fazer uso da palavra inclusive essa reunião não só está sendo transmitida ao vivo como ela é gravada e certamente isso será remetido aos autos do processo então se a pessoa está falando verdade ou mentira não serão vocês ou eu os juízes então deixe falar vamos escutar assim como vocês também terão o direito de escutar por favor é a última vez que eu estou fazendo esse apelo senhor presidente me desculpe mas eu preciso conhecer o projeto porque eu só tive conhecimento desse projeto através do convite então eu preciso de ouvir a explanação até para tomar posição então se eu não conhecer o projeto como é que eu vou me pronunciar ok neste quadro mostra o quanto o Brasil está aquém ao que o resto do mundo vem praticando o resto do mundo tem 2.423 unidades de crematórios urbanos instalados e o Brasil no momento tem apenas 70 crematórios vinculados a cemitério e 9 crematórios urbanos é um número infinitamente abaixo da média mundial os crematórios eles vem eles chegam para consertar e para resolver uma situação que acontece na comunidade na população onde a contaminação de lençóis freáticos e de poços artesianos causados por nitrito gera diversos tipos de síndromes doenças patogênicas que interferem na saúde pública uma delas popularmente conhecida é a síndrome do bebê azul eu trouxe ela aqui para que alguém vocês possam ter acesso a isso existe um movimento muito grande feito pelo greenpeace em relação à síndrome do bebê azul conscientizando as pessoas sobre esse problema onde as fotos falam por si só é uma coisa muito triste as águas contaminadas nos arredores de cemitérios são altamente poluidores e altamente contaminando as pessoas este rapazinho o Pablo Henrique ele tem ele é do Rio de Janeiro ele teve a síndrome do bebê azul estão arrecadando fundo para eles é simplesmente para mostrar um item que um cemitério pode causar às comunidades é notório que os crematórios se multiplicam pelo Brasil as notícias estão em todos os lugares as manchetes já se falam por si só crematórios se multiplicam pelo Brasil cemitério cheio faz a cremação crescer em São Paulo estabelecimentos se multiplicam pelo país preço cai a demanda cresce cemitério faz cremação crescer em São Paulo primeiro crematório em Mato Grosso deve ser instalado em Cuiabá já foi instalado inclusive Alagoas contará com seu primeiro serviço de crematório privado a partir de 2015 já está instalado também primeiro crematório na grande Florianópolis movimentações políticas tentando atrair a atenção das autoridades para poder apresentar o que é possível ser feito com a máxima excelência nesse tipo de segmento cemitério de volta redonda inaugura também um crematório não é somente cidades grandes que estão tendo crematórios as pequenas cidades também estão tendo crematórios e eu gostaria de mostrar rapidamente o que é o empreendimento o empreendimento é um empreendimento muito moderno e contemporâneo ele conta com uma arquitetura completamente respeitosa onde não conta com nenhum tipo de identidade visual externa nenhuma placa nenhum tipo de chaminé à vista e tem todo um estudo de acessibilidade feito com muito critério para a máxima descrição e ao máximo privacidade das pessoas esta é a planta alta que simplesmente eu posso mostrar nas setas laranjas onde é a entrada de uma área operacional que é totalmente isolada e num canto do empreendimento então o único contato que esse empreendimento terá com a comunidade ou algum tipo de incômodo será o trânsito de um traslado postumo nada mais entrando pelo fundo do empreendimento esse empreendimento possui três vagas lá dentro mais 14 do lado de fora e uma possível expansão na frente dele ele tem diversas boas práticas de sustentabilidade tais como captação de água de chuva e reutilização desta água para irrigamento de jardins piso permeável uma tecnologia nova onde drena toda a água e vai diretamente para o solo ele é todo iluminado com LED uma nova tecnologia possui também sistema fotovoltaico de geração de energia própria além do equipamento mais moderno do mundo em relação a tratativa e tratamento térmico a entrada das pessoas é pela porta pela entrada principal e a saída por ali então existe um fluxo de circulação foi notado através das pesquisas que as pessoas hoje na vida contemporânea cada vez mais querem ter um tipo de despedida rápida objetiva e funcional então este empreendimento que não é vinculado a nenhum tipo de cemitério ele trata a atividade da forma mais discreta e íntima possível o equipamento é um equipamento com tecnologia da Siemens o seu software da Siemens alemão o seu hardware é Krohschneider também são equipamentos são as partes de alta durabilidade de robustez fabricadas na Alemanha e o montador é uma empresa que chama Jung que fica no sul do Brasil também de origem alemã mas é brasileira eles fazem a nacionalização dos equipamentos montam e trazem para cá é um equipamento que foi desenvolvido e planejado somente para esse tipo de finalidade para vocês terem uma ideia este equipamento emite menos poluentes que um simples automóvel o que esse equipamento gera cinzas nada mais nada vai para o esgoto não tem cheiro não tem odor não tem nenhum tipo de barulho é um equipamento extremamente tecnológico que faz a operação de forma mais segura possível atendendo todas as diretivas NBR 12 313 atendendo também toda a resolução que regulamenta os processos de combustão CONAMA 316 e possui um sistema que tem a câmera primária e a câmera secundária de combustão onde pelo que muitas pessoas imaginam não não queima pessoas ele desidrata é uma desidratação mecânica ele faz uma desidratação de todo o equipamento inclusive o ataúde que é o caixão ele entra inteiramente no equipamento e essa desidratação faz com que aquilo se torne pó não vai nada para o esgoto não vai nada para a fossa ele é totalmente limpo isso foi declarado nos licenciamentos ambientais e se tiver diferente disso eu vou ter o risco do equipamento do empreendimento não funcionar então o equipamento foi comprado a melhor tecnologia possível justamente para poder atender todos esses requisitos isso é fiscalizado esse equipamento a nossa legislação exige que tenha a emissão na atmosfera abaixo de 100 ppm de carbono ok esse equipamento ele emite 10 ppm de carbono e mesmo assim ele faz uma injeção de oxigênio corrigindo isso que faz cair para 4 está muito abaixo da nossa legislação o desempenho dela é muito sofisticado e tem todas as normativas que regulamentam esse tipo de funcionamento mostrando um pouco mais sobre o empreendimento eu gostaria de dizer que a gente colocou uma cerca viva nele e estamos definindo inclusive que tipo de planta vamos colocar respeitando o bioma da região respeitando o cerrado para poder ter uma boa ornamentação em sua frente ele é muito contemporâneo essas fotos mostram o nível de sofisticação que ele é é um empreendimento moderno intimista minimalista ele é apropriado para o que o momento pede seriedade ser sóbrio e objetivo ao contrário do que muitos pensam isso não é uma carvoaria isso aqui é um empreendimento mais moderno da América Latina nós vamos ter ambientes dentro desse empreendimento que até dentro do empreendimento irá dar privacidade às pessoas tudo o que acontece será realizado dentro dele isso aqui são algumas a capacidade de funcionamento desse empreendimento são apenas duas despedidas a gente chama de despedida uma na parte da manhã e uma na parte da tarde muito rápida e muito objetiva talvez 11 horas da manhã é muito não não funcionará de noite esse empreendimento funcionará apenas durante o dia ele vai ter duas despedidas muito rápidas e objetivas hoje em dia não se usa mais o costume de velório de passar a noite no lugar ninguém faz isso mais isso foi detectado nas nossas pesquisas não existe também a prática de cortejo fúnebre na rua isso não existe só no interior então não existe nenhum tipo de impacto na vida das pessoas nós temos o Rick e o Wave que foi encomendado ele também está aqui disponível eu deixei uma cópia dele nas preves junto com o Luiz eu prometi para o senhor não foi Luiz deixei lá para o senhor fiquem à vontade em consultar em ler os nossos funcionários vão ser da região nós vamos incentivá-los a usar bicicleta para poder trabalhar existe toda uma política ambiental social que nós estamos desenvolvendo nessa empresa Felipe eu vou pedir para você que parta para a conclusão por favor ok vamos passar mais rápido aqui por favor temos três ambientes onde a privacidade consta também ali aqui mostra um pouquinho mais dos ambientes essa parte aqui é uma parte de socialização das famílias aqui entra aqui é a parte do externa e aqui é o único lugar que vai ter um corpo presente que é o momento da despedida ali se eleva o ataúde e abaixa nada mais gentilmente umas projeções serão feitas ali com imagens da família um pequeno ritual uma pequena despedida uma sala apenas uma sala apenas nós temos 14 de um lado e quatro do outro mas há e três internas mas acredito que isso não será problema porque existem muitos lotes vagos ao redor conclui por favor conclui por favor vou continuar mostrando as imagens do empreendimento porque o deputado já pediu para acelerar aqui por favor isso aqui são algumas imagens que mostra como vai ficar e esse é o laboratório onde tem o equipamento de última geração neste slide a gente mostra onde está localizado o empreendimento lá sim tem lotes vagos ao redor ok tem uma casa vaga gente por favor eu gostaria de fazer um rápido paralelo só para mostrar como é feito isso no mundo ali é o crematório de Maringá onde está localizado numa área extremamente densa este aqui é o crematório caminho da paz em João Pessoa também numa área muito densa este é o crematório o urbano Ângelos ele não está nem construído ali também teve um problema muito sério de desconhecimento onde as pessoas não queriam isso perto hoje está funcionando e as pessoas até esse aqui é um crematório urbano em Maple Lakes em Chicago adensamento aqui é impressionante completamente desenvolvido isso aqui é um zoom um pouco maior onde do lado tem várias lojas de conveniência esse é um crematório em Paris que também este é um crematório lá no cantinho localizado também em Barca Arena nas proximidades de Lisboa onde tem um condomínio muito grande muito próximo ali perto este aqui chama muito a atenção porque ele foi instalado numa residência no meio da avenida Afonso Pena nós temos o funeral house Luiz Luiz não desculpa é Felipe o Felipe por favor você já mostrou algum salto essa parte esse aqui é um crematório que funciona em Nova Lima é de animais mas o processo é o mesmo a questão de dúvida de cheiro odor do funcionamento é o mesmo o processo é exatamente o mesmo a máquina deles é infinitamente será concedido mais dois minutos e não mais para a conclusão então aqui os benefícios vamos lá geração de emprego e melhoria na economia local receita e tributação para o município de Nova Lima segurança por bairro porque nós vamos ter uma guarita neste empreendimento com funcionamento 24 horas para cuidar dele acaba que cuida visibilidade para o município onde vai ter o empreendimento mais moderno da América Latina o empreendimento está alinhado com o plano de desenvolvimento de Nova Lima onde o Vale do Sol é um polo designado para empresas ligadas a biomedicina isso foi publicado pela administração pública lá vai ter o centro de especializações médicas do Mater Dei então então isso está alinhado com o que a biomedicina será feita no local eu gostaria de fazer só alguns rápidos esclarecimentos já que tenho um minuto sobrando nenhum tipo de processo nenhum tipo de resíduo acontecerá nesse processo nada vai para o solo nada vai para a fossa não tem fumaça nenhum tipo de odor nenhum tipo de ruído e não existe emissão de chorume apenas cinzas não acontecerá morte naquele local isso é um paradigma muito grande que as pessoas não conseguem entender a morte já aconteceu em algum lugar no hospital na residência de alguém lá vai ser feito o tratamento térmico e a despedida das pessoas o senhor dispõe de mais 30 segundos não existe manuseio de corpos nesse empreendimento não tem tanatopraxia é simplesmente o volume que chega ele é feito e tratado e está chamando a atenção do Brasil já fui procurado por alguns outros municípios para poder fazer outros empreendimentos iguais esta é a minha conclusão vai ficar disponível concluso a sua apresentação que fui demasiadamente compreensivo quando lhe concedi um ter bem maior do que antes pactuado e antes mesmo de transferir a palavra aos demais eu gostaria de fazer aqui algumas breves e objetivas argüições embasado em sua apresentação e fique à vontade você ou qualquer um daqueles que te representam para responder de forma bem objetiva foi afirmado que houve a consulta pública consulta pública ela necessariamente teria que ouvir adjacências tal qual uma gota caindo numa piscina do centro para fora nós não temos notícia de qualquer morador que mora na adjacência que tenha sido consultado além disso legitimamente tem duas entidades que representam a PREFs que são dos moradores e dos condomínios horizontais nenhuma das duas através dos seus representantes comunicaram que havia a intenção de tal empreendimento também não se tem notícia de ter havido qualquer audiência pública provocado pelos empreendedores então a primeira pergunta como foi essa consulta pública e onde ela foi realizada senhor presidente de forma muito objetiva não houve consulta pública houve consulta ao órgão público e também não houve pedido de audiência por parte do empreendedor ok dirimida então a primeira dúvida a partir da apresentação do do o empresário Filipe é notório que um dos maiores problemas que vivenciam grandes médios e hoje também os pequenos municípios é a questão da mobilidade urbana aquela é a única via de acesso para os moradores residentes não só naquele bairro mas também em outros condomínios adjacentes aqui todos nós não podemos vedar os olhos para um fato nós não conseguimos prever se um velório ou se numa cerimônia de cremação vai haver um cem mil ou dez mil pessoas sendo dessa forma quantas vagas eu quero deixe mais uma vez registrado são previstas para estacionamento e a partir do número que vocês mesmos puseram não seria mais razoável antes ter viabilizado o estacionamento a estrutura de acesso para depois pensar no empreendimento deputado o empreendimento ele visa cerimônias íntimas e pequenas onde foi notado através das pesquisas que cada vez mais as famílias mineiras querem cerimônias íntimas pequenas e objetivas nós teremos um código de conduta nessa empresa onde terá todas as suas políticas ambientais suas políticas contratuais e todas as suas políticas sociais esta empresa será muito respeitosa e obviamente respeitará também toda a comunidade e através de sua política contratual poderá declinar atendimento a grandes eventos de despedida quantas vagas de estacionamento são previstas no projeto inicial só temos 21 vagas quantos no espaço de velório sala de velório e no local de crematório cabem quantas pessoas para participar da cerimônia a estimativa através das nossas pesquisas é que cada cerimônia íntima familiar tem no máximo 50 pessoas é a previsão é de 50 quantas comporta comporta no máximo 80 pessoas é houve recentemente a instalação de um equipamento me desculpe a minha total ignorância no tema que imagino eu ser para a cremação vocês tinham a licença do município de nova lima para a instalação daquele equipamento nós temos a autorização do município de nova lima informando que o empreendimento estava em conformidade com as leis municipais para funcionar naquele local concedendo e solicitando autorização ambiental para o funcionamento da empresa naquele local Essa autorização é datada de quando é emitida quando você recorda? Ela está na apresentação aqui e foi feita deixa eu pegar aqui no envelope tem aí no envelope é é é foi feita em 2016 O que consta publicamente é que inicialmente foi pedido um alvará de construção que quero ressaltar é diferente de alvará de funcionamento um alvará de construção para salas comerciais desde o início desde o início quando vocês protocolaram na prefeitura de nova lima o alvará para construção era qual o objetivo e fim era a construção de um empreendimento prestador de serviços e comerciais isso está formalizado em diversos documentos e eu tenho prova disso eu gostaria também de solicitar caso alguém tenha algum documento que comprove que foi feita alguma irregularidade nesse alvará de construção dizendo que era loja comercial eu gostaria de ver a prefeitura de nova lima na oportunidade simplesmente autorizou ou fez qualquer tipo de argüição ou indicando que isso é uma concessão pública e que mereceria então nesse caso facultar a qualquer outro terceiro interessado em fazer ou foram objetivos em falar que você teria autorização para construir essa edificação e que futuramente seria feita a instalação do crematório no momento em que você entra com o pedido de construção você tem um formulário onde existe algumas opções de marcar eu mesmo acompanhei esse documento lá tem alguns itens como unifamiliar multifamiliar industrial serviço e comercial nós marcamos a opção de serviço e comercial esse foi o documento que a gente aplicou e em hipótese nenhuma sobre licitação pública foi informado pelo município de Nova Lima eles simplesmente emitiram um documento autorizativo eu gostaria que vocês compreendessem que nenhuma vez nenhum tipo de consulta foi indeferida nenhuma todas as consultas feitas consultas prévias as consultas os pedidos na administração pública todas foram deferidas com relação a capacidade até hoje com relação a capacidade ao que consta seria de 300 quilogramas dia sim e isso para esse empreendimento seria pequeno não é isso? não atende perfeitamente ele é classificado como classe 1 ele tem o limite máximo de 300 quilos por dia onde serão feitas apenas duas despedidas por dia é um empreendimento pequeno não é grande é muito íntimo então em média é em torno de 100 quilos que cada pessoa pesa o maquinário então atende perfeitamente o seu maquinário tem capacidade para 3.500 quilogramas dias se algum dia entender o máximo que ele consegue fazer são 5 cremações por dia 5 processos termos esse máximo de 5 por dia vai gerar por consequência uma capacidade instalada de quanto no máximo a nossa capacidade máxima instalada de produção é 3 por dia 300 quilos a tonde 300 é vocês protocolaram salvo engano pedi de licença salvo engano licença no município e no estado foi no estado e a gente pediu a autorização para o município para pedir a licença no estado sim 300 kg dia a não ser que eu esteja muito mal informado e é é possível que eu também erro a licença seria só no município acima disso me parece que a legislação pede para o estado se vocês afirmam que vão fazer de 300 kg dia para que vocês pediram no estado também porque o município não regulamentava na época não tinha não tinha 213 a resolução 213 que delegava ao município a classificação desse tipo de empreendimento o licenciamento ambiental desse tipo de empreendimento nós pedimos no estado e também porque nós tivemos consultorias com várias empresas inclusive uma paulista que instalaram mais de 20 crematórios no Brasil e nós seguimos fielmente todas as suas orientações em algum momento a partir da afirmativa para o executivo municipal de que ali seria instalado um crematório o município na oportunidade visto que é o empreendimento notoriamente de impacto estabeleceu medidas compensatórias não ainda não foi conversado esse tipo de medida compensatória nós ainda não entramos nesse tipo de conversa o que é usual para empreendimento de médio e grande impacto em qualquer cidade é um estudo de impacto ambiental de mobilidade urbana e outros quando vocês fizeram o protocolo avisando então ao município que desejava fazer e instalar ali o crematório não foi pedido nenhum estudo nesse sentido não não foi solicitado porque ele é classe 1 ele é o mais baixo que existe o menos poluidor ele polui menos que um automóvel mas mesmo assim respeitosamente o memorial vale do sol fez os estudos de impacto de circulação e estudos de impacto de vizinhança que já foi inclusive deixado na disposição de todos ok agradeço agradeço por responder aqui as minhas indagações dando prosseguimento à audiência pública passo a palavra nesse momento para o representante qual das duas associações gostariam de se manifestar primeiramente seu Aloysio Portilho ou o Luiz Fernando Barbosa por favor senhor presidente eu ouvi a explanação e eu tenho informações importantes a dar para o público e para o senhor presidente também até para todos poderem se manifestar pois não com a palavra então desculpa Luiz Roberto Bendia gestor da APA Sul RMBH com a palavra então bom eu creio que há um problema nesse encaminhamento com relação ao licenciamento de ordenamento legal aqui eu não estou me manifestando contra ou a favor ao empreendimento mas tão somente o ordenamento legal todo empreendimento que esteja afeto a unidade de conservação a unidade de conservação ela tem que ser consultada então no caso o empreendimento ele está afeto a estação ecológica de fechos no seu zona de amortecimento e da mesma forma o parque estadual da Serra do Rolamos que o seu gerente conversei com ele ontem e não recebeu nenhuma notificação ou manifestação a respeito como eu falei anteriormente nós ficamos sabendo através do empreendimento por intermédio da convocação para estarmos aqui presentes pois bem antes desse empreendimento ele ir para licenciamento no município ele teria que partir passar pela manifestação das três unidades de conservação envolvidas o parque estadual da Serra do Rolamoça a estação ecológica de fechos e a APA-SU RMBH as três unidades não receberam manifestação e mais é prática nas duas unidades de conservação que é o mesmo gerente o parque do Rolamoça e a estação de fechos é que o empreendimento passe pelo seu conselho e o conselho do parque do Rolamoça tem até um representante aqui da Assembleia Legislativa e da comunidade local então elas não foram ouvidas e nesse momento eu faço até um apelo ao representante da prefeitura aqui presente para que os empreendimentos que estejam afeto às unidades de conservação antes passe pelas manifestações das gerências das unidades de conservação para que possa prosseguir o licenciamento então se esse empreendimento tivesse passado antes pela gerência das unidades certamente nós não estaríamos aqui presente porque haveria uma manifestação contrária e agora aqui uma nuance legal o empreendimento eu dei uma olhada ali na 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 licença dada pela pela Supran Central então ele está classificado em classe 1 da DN 74 2004 pois bem o empreendimento dessa monta a APA Sul ela não tem condições de dar autorização ela dá manifestação então eu não teria meios legais de impedir o empreendimento o máximo que eu poderia fazer é uma recomendação quer dizer eu dou ciência de que eu conheço o empreendimento e lá embaixo eu posso até dar uma recomendação não é recomendado que o empreendimento estabeleça no local e mais eu também não posso dar uma recomendação assim sem mais nem menos eu tenho que ter um fundamento legal e se tivesse enquadrado em licenciamento digamos na classe 3 que exige é a rima aí sim eu dou um instrumento chamado autorização aí nesse caso baseado em instrumento legal eu teria dificuldade de dar autorização o zoneamento ecológico econômico da APA Sul ele foi criado em 2006 só que ele não obedeceu a lei e até é importante senhor presidente que isso seja registrado para que a gente corrija isso da forma mais rápida possível tanto o decreto que criou a APA Sul quanto a lei que regulamentou no seu parágrafo segundo ela determina que as as regiões da APA Sul elas sejam determinadas em três regiões aquelas regiões em que os empreendimentos eles podem acontecer e que seja de desenvolvimento sustentável afinal uma APA ela tem essa função de desenvolvimento sustentável de conservação do meio ambiente a segunda região aquela restrita que você só pode ser colocado ali determinados empreendimentos e aquela região que não pode de jeito nenhum no zoneamento ecológico econômico que foi elaborado em 2006 não foi obedecido esse parâmetro da lei então na APA Sul ela praticamente pode tudo antes de vir para cá eu tive a curiosidade de ver o zoneamento ambiental na área ali do Vale do Sol a única recomendação que tem é com relação às práticas de um zoneamento urbano de você ter água energia elétrica e coleta de lixo e não tem nenhuma restrição com relação ao empreendimento que está colocado então eu não posso ter uma opinião pessoal como representante do Estado dizendo que eu sou contra eu tenho que ter o ordenamento legal então era isso que eu queria colocar senhor presidente eu agradeço ao senhor suas colocações foram bastante esclarecedoras mas gostaria aqui de fazer uma única pergunta baseado naquilo que o senhor falou para o empreendimento de tal natureza então necessitaria de ter iniciado o processo com o aval e anuência das unidades de conservação ok então teria que ter havido uma manifestação isso ok gente eu vou pedir desculpas e contar com a compreensão de todos não tem outro deputado presente e estou com necessidades orgânicas vou pedir um minuto de compreensão por favor para que eu possa me ausentar peço desculpas e voltamos em um minuto por favor desculpa no banheiro rumando o que acontece é não sei vamos 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 aproveitei para conceder as entrevistas retomando então os nossos trabalhos com a palavra o presidente da associação de condomínios horizontais de Nova Lima a Luísio Portilho fazendo aqui inclusive um reconhecimento nós nos encontramos com enorme frequência e ele e essa associação sempre envolvida e dedicada defendendo os interesses locais obrigado a todos obrigado a todos eu quero cumprimentar a pessoa do deputado Fred Costa todas as autoridades presentes à mesa eu gostaria de informar que tão logo a Preves que faz parte da nossa associação e faz parte da nossa associação nos comunicou a criação do crematório nós nos reunimos consultamos os demais condomínios e todos se manifestaram contrários a esse empreendimento principalmente por causa do local na quinta avenida um local que nós achamos totalmente inadequado para tal atividade então em nome de todos os condomínios horizontais nós hipotecamos solidariedade aos moradores do Vale do Sol e a Preves e somos assim como o deputado Fred Costa falou somos contrários radicalmente a esse empreendimento esta é a nossa posição agradeço a participação do senhor Aloysio Portilho transfiro a palavra para a senhora Jacira Maria de Oliveira chefe do departamento de desenvolvimento sustentável representando representando Danilo Vieira Júnior secretário municipal de meio ambiente de Nova Lima e não só no ato de conceder a senhora a palavra já quero fazer aqui uma argüição então a prefeitura de Nova Lima teve em qualquer momento o protocolo e o pedido de licença de construção para crematório não na verdade o início lá do protocolo foi aquela certidão que ele apresentou ali foi uma certidão de dispensa para a construção de uma edificação para o uso de comércio e serviço e na nossa deliberação a gente no município licencia a construção também e o parâmetro para a construção de comércio e serviço é número de vagas de garagem então abaixo de 50 unidades é dispensa para a construção sua fala sucinta objetiva esclarecedora agradeço a participação o Fred por favor eu só queria esclarecer outra coisa esse tipo de atividade de acordo com a deliberação normativa 74 o município de Nova Lima não tem competência para o licenciamento então o licenciamento dessa atividade foi feita pelo estado através da Supran não foi o município então o município não tinha como município encaminhar a manifestação para as unidades de conservação que isso se for para ser feito seria pelo estado pela Supran então o município deu aquela declaração de conformidade só dizendo o seguinte que aquela atividade de uso comércio e serviço é permitido de acordo com o plano diretor pronto só para esclarecer a todos presentes nós estamos falando de duas licenças diferentes licença de obra e licença de funcionamento fica aqui evidente que a primeira que é o licença de obra foi protocolada com o fim comercial não é isso? e serviço repete por favor comércio e serviço que é o uso de acordo com o plano diretor da área em nenhum momento aliás em nenhum momento não nesse momento que é o período de licenciamento da obra não teve referência a crematório não ok muito obrigado só um minutinho eu vou te devolver eu ainda vou te dar a oportunidade de falar novamente só escutar os demais só um minutinho com a palavra o senhor Luiz Fernando Barbosa diretor da associação dos proprietários e moradores do Vale do Sol também fazendo aqui um reconhecimento público esse que já esteve comigo por mais de uma dezena de vezes trazendo a sua preocupação informações externando acredito eu a vontade da totalidade dos seus vizinhos então reconhecer aí o seu empenho e sua dedicação na sua pessoa dos membros da associação bom dia a todos saúdo aqui meus companheiros de mesa empreendedor Luiz Felipe Felipe deputado Fred Costa a quem eu agradeço as palavras e retribuo em nome da associação em nome da comunidade do Vale do Sol os nossos agradecimentos pelo seu empenho engajamento nessa luta que é de todos estendo o agradecimento aos nossos vizinhos que também são afetados por esse empreendimento identifico Morro de Chapéu Passárgada Quintas do Morro Miguelão Jardim Canadá temos representante aqui até de Água Limpa para que onde quando fica demonstrado a amplitude da da recusa a esse empreendimento bom nós como a Previs fomos surpreendidos há um certo tempo atrás com a notícia muito vaga que haveria uma construção de crematório no nosso bairro no Vale do Sol saímos a campo identificamos o empreendedor Felipe o convidamos para uma reunião na Previs ele compareceu prontamente levou de baixo do braço esse projeto que ele apresentou aqui e nos mostrou confirmando então naquele momento que aquela construção que se desenvolvia na Quinta Avenida era realmente com a finalidade de um crematório em que pese as alegações dele que o projeto é de última geração é comum na Europa é comum nos Estados Unidos pelo mundo afora inclusive na América Latina como ele próprio disse nós estamos no nosso mundinho do Vale do Sol nós não queremos crematório no Vale do Sol isso não sou eu que estou falando quem está falando é a Previs e a Previs fala em nome da comunidade essa é a nossa missão de representar a vontade dos nossos moradores a partir do momento que nós tivemos essa confirmação saímos a campo buscando identificar como se desenvolveu esse processo ficamos cientes então que ele só tinha o alvará de construção logicamente o alvará de funcionamento é a partir do Habits mas temos a promessa do nosso prefeito atual de que durante o mandato dele a prefeitura não considerar o alvará de funcionamento em respeito mais uma vez eu digo a vontade da comunidade agradecemos nesse momento essa postura do prefeito devido ao andamento das questões surgiram os receios o receio da comunidade é quanto ao impacto social um crematório na quinta avenida que é a nossa principal via de acesso o impacto social a nosso ver seria relevante nós não queremos conviver com velórios nós não queremos conviver com cortejos fúnebres ainda que o empreendedor diga que não haverá cortejo fatalmente haverá os familiares não vão sair espalhados um vai num carro meia hora depois vem outro carro logicamente vão sair todos juntos para chegar no vale do sol o cortejo é natural vai se formar naturalmente o empreendimento também vai vai atrair outros tipos de outros tipos de comércio fatalmente vai vir uma flora para fazer as coroas um vendedor de caixão de esquifes e por aí afora as famílias circunvizinhas estão apavoradas no sentido de conviver de morar ao lado do empreendimento dessa natureza tem um impacto econômico a nossa a nossa é é nosso receio é que o empreendimento vai desvalorizar as nossas moradias temos que preocupar com isso assim ah mas você está sendo olhando só o seu lado não nós estamos olhando o lado familiar o que é nosso pertence a nossa família pertence aos nossos filhos e nós temos que preocupar com isso sim nossas moradias automaticamente vão ser desvalorizadas no mercado os nossos restaurantes o Vale do Sol é conhecido como polo gastronômico vários restaurantes instalados na proximidade do empreendimento todos eles sofrerão impacto negativo com certeza porque eu tenho a convicção que ninguém vai querer sair para jantar e ficar olhando e sentar ao lado do crematório é incompatível é incompatível nós temos também o receio do impacto ambiental o Vale do Sol é carente de infraestrutura nossas ruas não são asfaltadas não são calçadas nós não temos rede pluvial nós não temos rede de esgoto funcionando nossa rede de água e luz é incipiente é precária então tudo isso vem corroborar com a nossa repulsa ao empreendimento naquele local senhor Felipe eu te peço em nome da comunidade do Vale do Sol que reveja sua posição nós sabemos que você como empresário você tem a finalidade de montar o seu plano estratégico e seguir em frente mas a qualquer momento que você continuar você vai ter a nossa repulsa você não é bem vindo como empresário de crematório no Vale do Sol a partir do momento mas se você tiver a humildade e a sensatez de mudar o foco e a finalidade do seu empreendimento tomamos a liberdade aqui de dizer coisas que nós temos carência um supermercado uma escola de excelência ou mesmo até um restaurante já que você é de origem portuguesa você pode lançar até um restaurante português vai ser muito bem aceito você será recebido de braços abertos no Vale do Sol a vida nos ensina eu não quero aqui te dar lição de moral de forma nenhuma mas a vida nos ensina que nós temos que reconhecer possíveis erros e termos outras soluções que sejam mais vantajosas então eu te peço crematório ou não no Vale do Sol muito obrigado não tenho dúvida que suas palavras comungam com o sentimento de seus representados agradeço a participação transfiro a palavra para o vereador Wesley que tão logo fui procurado pelos moradores sabedor do compromisso dele com a causa pública o procurei e ele também entendeu da mesma forma do que nós que não seria o indicado a instalação de um cremator naquela localidade e da mesma forma que estaria em desconformidade com as nem a no singular no plural as legislações vigentes e então tem acompanhado conosco o transcurso das discussões com a palavra para o vereador Wesley boa tarde a todos primeiro eu quero cumprimentar a mesa na pessoa do deputado Fred Costa pessoa que tem os olhos voltados pelas causas de Nova Lima há um bom tempo não é à toa que é o deputado majoritário na cidade e tudo que precisa que a cidade precisa ele está sempre atento para as nossas demandas a pessoa dele cumprimento tudo o restante da mesa especialmente aos representantes da comunidade o senhor Luiz o senhor Luiz que recebi no meu gabinete por diversas vezes buscando melhorias para a região do Vale do Sol eu vou fazer alguns esclarecimentos que foi dito aqui eu sou vereador de primeiro mandato desde janeiro mas estou bem a par da situação desse pedido porque eu fui chefe do gabinete do prefeito de setembro do ano passado do Vitor quando ele assumiu de setembro até dezembro e o primeiro alvará que teve licenciamento foi um alvará de uso comercial de acordo com a legislação municipal para que fosse construído ali um prédio para uso comercial esse foi o primeiro alvará o alvará de licenciamento para crematório ele é concedido depois do baixo habítice e esse baixo habítice ainda não foi sequer concedido pela empresa então falar que tem autorização da prefeitura para que seja instalado um crematório não é não está de acordo com os processos administrativos hoje dentro da prefeitura então logo fui procurado pelo Fred Costa e os moradores da região na pessoa das associações nós apresentamos na câmara inclusive com a ajuda do gabinete do deputado um projeto de lei que regulamentaria a situação de cemitérios e crematórios na cidade então essa lei hoje está vigente foi aprovada está vigente e ela cria hoje uma série de regras mais específicas para implantação de um crematório e o crematório no Vale do Sol está em total desacordo com a legislação municipal atual então eu gostaria de deixar aqui bem claro meu posicionamento não sou contra o crematório a gente sabe que naquela região a gente precisa providenciar pensar ao longo prazo em um crematório ou em um próprio cemitério mas ali senhor Felipe não vai ser implantado um crematório porque está em total desacordo com a legislação e eu como representante e eu como representante da Câmara Municipal eu tenho certeza que tenho apoio dos meus colegas e com o que já foi posicionado pelo prefeito e pelo secretário de planejamento senhor André tenho certeza absoluta que não vai ser implantado o crematório naquela região então volto e endosso as palavras do senhor Luiz os senhores serão bem-vindos na cidade desde que a gente esteja de acordo com a legislação e que a gente venha fazer implantação em um lugar apropriado e lá não foi um lugar apropriado fico muito triste em saber que as pessoas que ali estavam na prefeitura naquele momento não observaram hoje o que eu acho que é o princípio pilar que é o respeito com o cidadão novalimense não foi ouvido a comunidade isso é o que mais me interstresse fico triste com essa situação e pode ter certeza nenhum empreendimento de grande impacto na cidade enquanto ali estiver na câmara vai ser implantado sem que a comunidade seja ouvida nem que para isso a gente tenha que recorrer aquilo aos nossos direitos como parlamentar de buscar uma audiência pública para que a comunidade venha participar e venha dar o seu posicionamento quanto aos empreendimentos vocês podem contar comigo agradeço a participação do competente vereador Wesley e não esperava outra posição dele se não essa comprometida com o interesse coletivo e com prerrogativa básica que deveria ser inerente a qualquer um de nós mas se torna qualidade lamentavelmente quando se trata da classe política quer prezar pela transparência nos atos públicos e aqui quando vossa excelência fala do período em que foi chefe de gabinete e o período que antecedeu me parece que a gestão anterior não agiu de acordo com a transparência devida muito menos aquilo que nós esperamos dos gestores públicos com a palavra o secretário Robert Laviola que nesse ato representa o prefeito Vitor Penido e me permita fazer aqui também um preâmbulo uma referência especial assim como fiz a vários que compõem a mesa condutora dos trabalhos todas as vezes em que pleiteamos agenda com o prefeito ele procurou nos atender e Robert Laviola tem consciência de que poder é efêmero e cidadão ele será para sempre então hoje ele está servidor público mas de longa data já vem caminhando conosco participando de diversas lutas e demandas em pró da coletividade lembro aqui que quando trabalhamos intensamente contra a instalação da praça de pedágio estive nove vezes em Brasília com o auxílio de dois escritórios e conseguimos a mudança da praça de pedágio Robert Laviola teve uma participação fundamental nos auxiliando de sobremaneira então agora está dando prosseguimento a seu compromisso com a coletividade prestando a sua competência para a prefeitura então com a palavra Robert Laviola muito obrigado pelas palavras o deputado Fred Costa cumprimento toda a mesa e parabenizar o deputado pelo momento e pela ação pela constante presença em nossa região de Nova Lima principalmente a região noroeste que é uma região contemplada por aspectos de grande importância para o momento que a gente vive hoje que a questão da água são reservas são estações ecológicas de fecho é estação é o parque do Rola Moça é também a Serra da Calçada é a Serra da Moeda então é um quadrilátero é uma coisa é o copo d'água da região metropolitana de Belo Horizonte então hoje o nosso problema é a água então nós eu considero que é a região muito tem que ter um critério muito grande então agradeço a participação do deputado Fred Costa não só nessa nesse problema mas outros que ele está sempre presente bom a posição da prefeitura além da prefeitura e do prefeito além de atender a coletividade de atender a comunidade ela se atende a um aspecto legal então o prefeito ele não pode hoje simplesmente fazer aquilo somente pela gosto popular gosto popular a gente não pode ver do populismo a gente tem que se ater à legalidade o documento inicial apresentado ao ao Estado que levou que facultou essa F que é a autorização de funcionamento documento que está presente inclusive aqui com o meu colega advogado também ele diante do que foi apresentado ele ele limitou e facultou a emissão dessa autorização esse documento está invado de vício ele ele não produz ele não ele não contempla o impacto real diante disso dispensou várias etapas a etapa da audiência pública a apresentação de vários projetos de vários estudos como a EIV que é o estúdio de impacto de vizinhança dispensou também o IARIMA porque pela quantidade que contemplava não era necessário então esse documento a gente já parte dessa premissa quando essa documentação foi apresentada à prefeitura realmente o alvará ele contempla somente salas e lojas comerciais mas o projeto o projeto arquitetônico que está anexado junto a essa autorização ele fala somente de salas comerciais o projeto está presente só pode verificar que o projeto fala de salas comerciais em momento algum ele fala de crematório estou dizendo com o documento que está juntado à prefeitura bem com respeito a esse alvará de localização do crematório ele se atém a um escritório um escritório administrativo com localização nas seis pistas ele não faz menção em hora alguma ao Vale do Sol então é um escritório de 10 metros quadrados que não diz nada agora hoje realmente na época a legislação era omissa com respeito ao empreendimento isso é uma concessão a concessão ela é pública então diante dessa necessidade foi enviado os vereadores inclusive essa lei é de autoria do vereador Wesley da Silva Wesley de Jesus perdão essa lei foi elaborada pelo vereador Wesley então com isso regulamentou toda a situação da concessão pública então diante da concessão pública tem vários critérios a serem tomados e vários procedimentos a serem é uma concessão pública não pode ser dirigida não pode ser dada a ninguém sem contemplar todas as etapas essa questão pela prefeitura ela já é finalizada não existe autorização de funcionamento e o alvará de funcionamento só seria fornecido após a conclusão da obra seria dada a baixa e hábitos e chama atenção nesse documento fornecido pelo estado essa AF que é a autorização ambiental de funcionamento no rodapé no rodapé é bem específico essa autorização não dispensa nem substitui nem substitui a obtenção pelo requerente de certidões alvarás licenças ou autorizações de qualquer natureza exigidos pela legislação federal estadual e municipal então para o município de Nova Lima nesse momento não há questionamento não pode não acontece não acontecerá reconheço que existe essa essa ação está judicializada mas a prefeitura hoje não contempla a instalação do crematório no local acho o projeto muito bacana é um projeto de ponta mas entendo que foi colocado e edificado num lugar impróprio gostaríamos que Nova Lima tenha um empreendimento desse porte porque a gente entende da necessidade mas não naquela localidade então diante disso a prefeitura em nome do prefeito ratifico tudo que ele me disse não contempla não terá o crematório boa tarde agradeço ao secretário Robert Laviola com a palavra o senhor Daniel dos Santos Gonçalves diretor de estratégia em regularização e articulação com os órgãos e entidades intervenientes representando Jair do José Isaac secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável bom dia senhores e senhoras nobre deputado presentes da mesa vou tentar ser um pouco objetivo pontuei algumas questões o estado atualmente ele licencia regulariza cerca de 10 mil empreendimentos por ano então é claro que alguns empreendimentos devido ao potencial poluidor e porte eles vão seguir um procedimento simplificado quanto a questão ambiental com relação a tipologia de crematório realmente a gente tem 12 autorizações ambientais de funcionamento até hoje no estado isso aí vem ocorrendo depois da publicação da DN 183 de 2013 porém só aí corrigindo algumas questões quanto a esse procedimento específico não exige pela resolução CONAMA 428 de 2010 não a necessidade da oitiva da unidade de conservação como condição do trâmite do processo de regularização isso está previsto na lei na resolução CONAMA o órgão federal artigo 5º da resolução CONAMA fala exatamente isso isso não dispensa é claro que a APA as unidades de conservação trabalhem em cima do empreendimento nas circunstâncias que eles entendam melhor convir nesse ponto então acho que não há vício de legalidade quanto ao procedimento quanto à nuência aqui quanto ao enquadramento do empreendimento aqui eu fiquei um pouco em dúvida acho que é um ponto a ser trabalhado o enquadramento da nossa norma DN 74 de 2004 é com relação a capacidade instalada não o que realmente vai ocorrer no local quanto a cremação o que o equipamento ele pode a capacidade dele é trabalhada diária então nesse sentido se a capacidade exceder a 300 quilos por dia aqui eu estou falando capacidade de equipamento o procedimento de regularização ambiental já se altera então a gente já passa de uma F para um licenciamento simplificado que seria por meio de um relatório de controle ambiental e um plano de controle ambiental com alguma análise de aspectos sociais questão de trânsito então a gente teria um aumento de complexidade de análise então nesse sentido acho que cabe esclarecer essa questão quanto a capacidade realmente instalada do equipamento para verificação quanto a legalidade do procedimento de regularização quanto as questões documentais qualquer vício documental do procedimento vicia o próprio procedimento ele contamina o próprio procedimento então a gente no âmbito da SEMAD está aberto qualquer vício de ilegalidade quanto aos documentos que instruem o processo de regularização comunicado à secretaria para que a gente também trabalhe quanto à ilegalidade do procedimento como apartar isso do procedimento de regularização o quarto ponto acho que ainda as tratativas de questões realmente ambientais de poluição ainda não estão em voga o empreendimento ainda é passivo de instalação de operação e de alguns documentos que são necessários como o Alvará mas a gente está aberto a denúncias que a gente pode julgar necessário uma vistoria no local a gente está aberto para essas tratativas então acho que o ponto agora é nosso é com relação ao vício quanto ao enquadramento se realmente a capacidade do equipamento ela é compatível com o procedimento de AF acho que é isso muito obrigado pela sua participação nesse momento e a partir de agora melhor dizendo todos aqueles que eu convidar a fazer uso da palavra se dirijam por favor a esse microfone com a palavra a senhora Carla Cristina dos Santos Boa tarde a todos eu moro no Vale há 10 anos e gostaria de manifestar a minha indignação não só como moradora mas como cidadã como ser humano por conta de ter um empreendedor ainda em pleno século XXI que desconhece os conceitos de sustentabilidade principalmente a questão social isso não estou falando de leis não vamos colocar a questão de sustentabilidade como um pilar hoje a ser seguido para a sustentabilidade do planeta como um todo eu queria entender melhor a posição que eu entendi o que eu entendi de tudo que foi falado é que houve uma estratégia no empreendedor está muito claro isso não sendo possível licenciamento via prefeitura recorreu ao Estado usando também de uma estratégia para conseguir um documento de mais fácil obtenção que foi a AF eu queria primeiro perguntar ao Estado como que vai ser isso porque pelo que eu entendi pela capacidade do empreendimento do equipamento que vai ser utilizado muda a questão da licença passa pelo licenciamento simplificado isso muda tudo fica muito mais difícil só que o empreendimento está instalado praticamente instalado como que fica isso vai qual a possibilidade outra questão é qual o envolvimento do Ministério Público em relação a isso o que a gente pode fazer para tentar impedir o empreendimento que está instalado que não seguiu o trâmite normal acho que a gente tem que considerar tudo isso mas considerando principalmente que o Estado é o primeiro que tem que se manifestar e dar prazos de se manifestar em relação a isso porque igual ele falou tem mais de mil 10, mil, 20, mil sei lá empreendimentos não dá tempo de fiscalizar todos mas enquanto isso os empreendedores desse tipo conseguem mudar a nossa rotina a nossa vida com relação ao empreendedor eu não tenho aqui porque eu não tinha um papel desculpa com relação ao empreendedor eu queria entender você colocou a apresentação pra gente eu acho que de uma certa forma foi desrespeitosa porque a apresentação fica falando em estatística isso e aquilo mas não considera novamente os moradores a gente em nenhum momento é considerado a questão muito bonito um advogado e equipe toda aí tá falando equipe jovem lamentavelmente jovem e não pensando lamentavelmente que eu digo no sentido de uma equipe jovem não tá consciente que hoje o empreendimento deve ser sustentável qual que é o conceito pra vocês disso apoiar empreendimentos dessa forma e se instalar no bairro dessa forma então eu queria entender eu acho que a apresentação não considerou conceitos importantes e pontos importantes os estudos que foram realizados foram simplificados também porque a estratégia utilizada exigiu estudos simplificados mas ainda assim deveriam ter sido feitos e apresentados hoje aqui porque esses estudos deveriam mostrar os impactos que o empreendimento causa independente de ser ecologicamente como o senhor colocou correto e socialmente correto é qual que é qual é o conceito de sustentabilidade pro senhor sustentabilidade tem quantos pilares só ecológico se colocar um fornozinho lá gente e falar que a questão ambiental está resolvida beleza a gente vai engolir e a questão social foi considerado no estudo de vizinhança entrevista com moradores porque mesmo que seja simplificado o estudo de vizinhança você imagina que tem que entrevistar alguém alguém aqui foi entrevistado? foi considerado estudo de tráfego como o doutor deputado e o Fred falou quantos quantos carros vão estar acompanhando esse cortejo ou que seja essa coisa íntima que você está falando que vai ser o velório quantos carros independente disso tem que ter um estudo de tráfego Nova Lima nossa região não estou suportando mais um carro não é 4, 5, 10, 20 não é mais um todo mundo sabe que a gente subia aqui todo mundo que trabalha em Belo Horizonte subia em quantos minutos para chegar a 10 anos até a gente rapidinho estava em casa isso não acontece mais então tem que ser qualquer empreendimento que seja instalado ali tem que ter um estudo de tráfego sim principalmente que vai ter um aumento de tráfego na região independente seja pouco ou muito isso é você que tem que apresentar o empreendedor outros estudos estudo de valorização dos imóveis foi considerado isso? como que é o valor dos imóveis hoje como será depois do empreendimento? teve essa avaliação? medidas compensatórias como se for instalado alguma coisa todo empreendimento que causa qualquer tipo de impacto tem que ter uma medida compensatória se ele causa impacto mesmo que o impacto seja positivo como você falou é impressionante falar que tem um impacto positivo de sete empregos mas tudo bem se tem um impacto tem que ser considerada uma medida compensatória e aí vocês vêm vocês vêm falar que medida compensatória pode ser avaliada agora essa questão da audiência pública era a minha primeira pergunta mas aí a mesa esclareceu claramente que pela estratégia utilizada não houve audiência pública que é a primeira coisa que tem que ser feita então assim independente de legislação eu acho que porque de legislação o senhor já está cercado aqui bem cercado a gente tem que considerar hoje se o empreendimento é sustentável ou não e não é e o respeito às pessoas não só com conhecimento do que é cidadania e o respeito às pessoas todo mundo aqui tem família todo mundo como o Luiz falou tem casa a gente investiu ali no Vale do Sol a gente gosta da região e eu acho que o ser humano tem que ser considerado hoje as coisas mudaram o empreendedor hoje não pode mais chegar e simplesmente estará isso aí é o pilar antigo econômico só econômico não existe isso mais então você é jovem vem de uma família pelo visto abastada de legal inteligente deve ter estudado fora apresentou tecnologias fora e outra coisa também para finalizar eu acho que a forma como você afrontou em alguns momentos você afrontou a comunidade isso não é legal eu acho que empreendedores são bem vindos sim mas não pode afrontar a comunidade e entender que a comunidade é ignorante ah vocês não sabem que nem Paris está sendo assim a gente mora aqui tá a gente quer tecnologia de ponta sim mas de outra forma tá de forma democrática obrigado Carla pela vou passar para que possa responder e de agora em diante gente são um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez então vamos vamos fazer o seguinte por favor todo mundo o mais objetivo possível e da mesma forma quem for responder quase que monossilábico vamos testar a nossa capacidade com catenal raciocínio com a palavra Daniel para responder a missão quanto a questão do que fazer já que o empreendimento está instalado se por ventura for constatado que o procedimento a ser seguido é um procedimento mais seguroso caberá a anulação do procedimento anterior e o empreendedor vai ter que entrar com um novo processo e a viabilidade da instalação do que já ocorreu vai ser avaliado no decorrer desse processo administrativo é claro que o processo administrativo mais complexo vai ser o determinante para se concluir o que fazer com o empreendimento se ele tiver condição de se adaptar ao novo procedimento ele pode ser regularizado se não realmente tem um óbice aí da implantação dele obrigado com a palavra o Felipe diretor do memorial Vale do Sol senhor presidente o empreendedor se manifestará ao final para que possa responder todas as perguntas pois vamos é facultado a ele esse direito com a palavra Pedro Aparecido da Silva senhores a mesa eu cumprimento o Fred Costa com o nosso representante a todos ao empreendedor e a todos os convidados é meu questionamento eu sou engenheiro poderia fazer milhares de questionamentos em relação a esse projeto não começa o projeto de trás para a frente com alguma coisa pronta para depois questionar deveria ter sido pensado isso antes é prático mas eu vou falar como pessoa minha família é toda de Nova Lima eu moro no Vale do Sol porque eu escolhi morar lá e uma coisa principal nós estamos sofrendo da alma eu escolhi a cruz eu gosto da palavra de Deus eu confio que ela é verdadeira então a lógica indutiva fala o seguinte a minha mãe falou que eu vim do pó ela acredita que veio do pó então logo eu acredito que eu vim e voltarei para o pó eu não vim do forno e voltarei para o forno então eu não acredito que um crematório vai me trazer algum tipo de felicidade ele está me trazendo sofrimento e se nós estamos aqui nós já estamos sofrendo tivemos um cadáver lá no Vale do Sol que pode ser reflexo já dessa energia negativa que está quebrando essa corrente positiva que tinha no Vale do Sol então no mundo tecnicista fala de dinheiro nós não estamos falando aqui nós estamos falando de sofrimento das pessoas que não tem preço nós poderíamos entrar em uma ação agora de danos pessoais contra essa iniciativa não contra as pessoas mas contra essa iniciativa porque não foi estudado o impacto sobre nós nós não somos bárbaros porque a maioria dos países que foram mostrados aí ou eram bárbaros ou não conhecia a cruz bárbaro queima as pessoas só vê os filmes de vikings e etc queimam as pessoas nós somos cristãos e quem trouxe a pinta a nina e santa maria que trouxe seus antepassados trouxeram a cruz junto e a cruz fala que nós viemos do pó e para o pó voltaremos leva para os bárbaros o que é dos bárbaros vai queimar cadáver lá na Alemanha lá na Holanda não no Vale do Sol ou vê as pessoas se você gosta do seu lombinho de bacalhau mas vai comer ele junto queimando um corpo 11 horas da manhã nós não aceitamos agradeço a participação do senhor Pedro Aparecida Silva com a palavra senhora Clarice Guzmão boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde aos meus vizinhos companheiros de luta vizinhos de outros lugares só um minutinho desculpe interromper eu vou pedir para alguém da minha assessoria que fica fique próximo aqui para auxiliar e ajustar a altura do microfone por favor desculpa viu Clarice todos nós estamos nervosos mesmo desde o dia que veio isso à tona no Vale do Sol eu sou agente comunitário de saúde da prefeitura de Nova Lima responsável por toda a área do Vale do Sol realmente tem pessoas sofrendo perdemos um amigo semana passada que se infartou vizinho do crematório que ele estava muito mas muito indignado com isso não sabemos se essa é a causa mas aconteceu obrigada por ele porque era uma pessoa muito querida no Vale do Sol então gente realmente a morte é a coisa mais certa da vida todos nós sabemos disso só que lá no nosso mundinho fechado que o meu representante da Previs Luiz uma pessoa que eu gosto muito tira o meu chapéu para ele igual ele falou realmente o Vale do Sol é um mundinho fechado mas um mundinho que nós gostamos que nós amamos eu quando cheguei no Vale do Sol só tinha 15 casas quando eu construí a minha casa que eu mudei para lá tinham 20 e a gente sempre quis no Vale do Sol ver nossas crianças podendo andar pelas ruas os pássaros cantando alegria no Vale do Sol todos nós vamos morrer inclusive a gente pode morrer lá mesmo é uma tristeza mas nós iremos para outro lugar enquanto a gente viveu lá a gente a gente está vivendo a gente está vivendo momentos felizes então o Vale do Sol não tem rede de esgoto a nossa luz é muito precária a nossa água também apesar de ser a melhor água da região mas de vez em quando a gente fica sem água o dia inteiro aí eu como representante da saúde de Nova Lima o Laveola hoje não estou trabalhando não mas minha chefe está sabendo que eu estou aqui viu então eu como representante da saúde nós não temos rede de esgoto você Felipe você disse que não tem resíduos que não tem resíduos para ir para a fossa e a limpeza do prédio como é que limpa como é que é feita a limpeza de lá para onde vai a água porque eu não consigo fazer uma limpeza sem usar água e se eu estou usando água a minha água tem que mandar ela embora então para onde que ela vai então é só isso e não estou puxando o saco de ninguém Fred eu não fui sua eleitora não te conhecia pessoalmente tiro o meu chapéu para você porque nós precisamos de alguém que realmente nos abrace que abraça a nossa causa virei sua fã pode ter certeza que estarei com você nas próximas eleições não preciso puxar saco de ninguém mas a nossa saúde é precária só uma coisinha a sala da saúde lá no Vale do Sol que é uma sala de apoio e não um posto de saúde funciona na Previs a minha sala é simplesinha gente simplesinha simplesinha tem gente que nem gosta de consultar lá de tão simples que é o Cristiano usa eu tenho que ficar lavando o banheiro que todo mundo usa fazendo um monte de coisas que não são minhas funções mas não estou aqui para reclamar disso porque eu gosto do que eu faço eu adoro abraçar e ver a saúde do Vale do Sol acontecer então eu gostaria de saber isso para onde vai essa água que vai limpar ou não vai limpar porque eu não vou querer ir lá não no lugar sujo nem quer passar outra coisa perdemos uma outra pessoa no Vale do Sol semana passada de família super humilde super humilde no cortejo do Bela tinham mais de 20 carros uma pessoa muito simples quero saber quando for cremar lá um magnata não vai ser só 21 carros que vai passar por lá então nossa chegada lá também vai ficar bem complicada então se você fazer de lá um restaurante pode ter certeza que nós seremos clientes mas crematório não claríssimo agradeço a sua participação e a sua generosidade ao citar meu nome mas ressalto mais uma vez é meu dever e obrigação defender o interesse da coletividade muito obrigado muito mais de que eu obrigado mais uma vez Sandra Diniz boa tarde à mesa boa tarde deputado pede costa meus queridos vizinhos aqui presentes eu queria só manifestar a minha indignação com o empreendimento uma vez que se ele é tão bacana tão de ponta tão maior da América não sei o que por que eles não puseram lá uma placa assim aqui construímos o memorial do vale do sol crematório qual é não quero saber motivo eu achei que isso foi esconder de nós moradores o real objetivo do empreendimento nós como moradores nos sentimos enganados extremamente enganados é esse o meu sentimento o sentimento da minha família e sei que todo mundo do vale do sol por que eu acho que deveria ter perguntado pelo menos aos vizinhos em volta porque tem uma casa as casas lá do fundo o crematório está dentro das casas eu não gostaria eu já não estou satisfeita de estar lá junto com esse crematório e muito menos eu imagino quem está lá na beirada então assim fica aqui a minha indignação eu me sinto enganada ludibriada tá fora crematório agradeço a participação da Sandra e corroborando com que muito obrigado muito obrigado e corroborando com o que a Sandra falou depois eu gostaria também que um dos dois representantes da prefeitura nos falasse aqui uma estimativa de quantos lotes vagos ainda tem na localidade porque isso é o indicativo importante de quantas famílias mais ainda poderão se instalar no local e por consequência aumentando a demanda por água e o fluxo de trânsito tendo o seu problema agravado algo que tem que ser considerado também com a palavra a senhora Paula Gonçalves quase que dá boa tarde a todos porque já é tarde não especialmente meu agradecimento a Fred de coração ele faz com que a democracia seja uma palavra válida nos tempos de hoje porque realmente é uma demonstração de democracia e cidadania o que está acontecendo Felipe eu não tenho nada contra você eu nem te conhecia eu só quero fazer minhas as palavras de Luiz Fernando e da Carla e quando a gente fala em meio ambiente fala em água em feijos em macaquinhos mas fala em seres humanos seres humanos são os seres mais importantes do meio ambiente então esses seres humanos nós seres humanos temos um psiquismo e esse avalo ao nosso psiquismo ao nosso sentimento talvez seja o ponto mais importante eu nasci em Buenos Aires apesar de ser brasileira e tem uma história de quadrinhos de Mafalda que é muito conhecida por muita gente as histórias de Mafalda uma história de quadrinhos muito famosa e tem uma fala de Mafalda que diz ninguém pode ser feliz fazendo farina aos demais traduzido ninguém pode construir a felicidade na base da infelicidade dos outros e nós temos aqui três quatro comunidades é o Vale do Sol é Passárgada é Morro do Chapéu Quintas do Morro são quatro cinco comunidades que são contra esse empreendimento então eu acredito e eu te peço para repensar ninguém será feliz em um empreendimento onde tem tanta gente torcendo para que de errado então Felipe igual que falou Luiz Fernando eu te convido eu não sou ninguém eu te convido a repensar Felipe você pode ser muito bem-vindo muito querido no Vale do Sol eu não quero o teu prejuízo econômico você pode aproveitar esse prédio pode virar cinema pode virar salas realmente salas comerciales salas assim farmácia supermercado nós não temos um hortifruti no Vale do Sol não temos uma farmácia no Vale do Sol eu falo Vale do Sol mas nós temos Morro do Chapéu Passárgada assim como agora nós estamos tendo um posto de gasolina que não tínhamos que vai ser muito útil para o Vale do Sol então são coisas que podem ser de utilidade a comunidade vamos te prestigiar vamos te desejar de coração o melhor e você não vai perder dinheiro porque você vai ter milhões no Brasil de localidades que possam comprar teu forno sem prejuízo e aproveitar esse prédio que pode ficar muito bonito com um empreendimento que seja para o bem da comunidade o teu bem e o bem de todos só isso parabéns a Paulo Gonçalves agradeço sua participação com a palavra Eliane Azevedo boa tarde a todos eu gostaria de falar em nome do nosso residencial Vale do Sol não residencial Vale da Morte nós estamos aqui todos juntos lutando e eu gostaria de falar para você como empreendedor eu tenho 20 anos nas minhas costas de Sebrae mais de 20 Fundação Getúlio Vargas como professora 22 anos PUC mais de 20 anos trabalhando com empreendedorismo você vai me desculpar mas na sua primeira lâmina quando você coloca e eu gostaria até de vê-la novamente que você coloca que é o Sebrae que é a Fieng vai me desculpar nenhum plano de negócio quando é feito ele é feito sem apontar para o empreendedor a necessidade de verificar em qual local que ele está fazendo você não levou isso no plano de negócio tem plena certeza existem em plano de negócio pessoal para que a gente fique muito claro de uma maneira bem simples porque todo mundo pode ser empreendedor no empreendedorismo tem uma coisa muito importante e interessante onde você vai fazer quando você vai fazer quanto vai custar quem você vai impactar e as pessoas envolvidas no processo você não procurou saber quem você estaria impactando e eu gostaria de deixar clara uma coisa aqui o negócio só é bom quando é bom para ambas as partes e o seu negócio não está sendo bom para o Vale do Sol sabe por quê? porque é um negócio egoístico um negócio que se é plugado apenas no próprio umbigo não está sendo pensado nas pessoas e as pessoas que ali estão investiram sua vida seu suor eu tenho 15 anos que eu comprei um lote no Vale do Sol com o sonho sabe de quê? de ter um local tranquilo feliz e eu vou dizer uma coisa eu tenho certeza que todos aqui eu faço parte do grupo tenho visto a escuta de todos é uma escuta de infelicidade onde você está transformando sonho em pesadelo onde está sendo transformado investimento de dinheiro de trabalho para comprar um lote para construir uma casa onde eu já vi e digo para vocês o lote que eu comprei do lado da minha casa para agregar valor e para meus pais morarem eu paguei naquele lote antes da construção do crematório e de falar sobre isso quase 70% a mais do que ele está valendo hoje então eu queria dizer que esse empreendimento está sendo muito bom mas nós todos que investimos e que lutamos estamos perdendo redondamente com isso portanto eu agradeço a oportunidade de todos que aqui estão lutando pelo nosso empreendimento ao Fred Costa que eu já o conhecia tenho várias amigas que conhecem que lutam com você junto em todas as questões por todos vocês que estão nos representando aqui mas eu queria dizer uma coisa que nós precisamos bater palmas sabe para quem aqui nesse momento para todos que estão aqui nesse momento que largaram tudo que tinha para fazer para lutar pelo seu sonho nós não queremos vale da morte ainda é o nosso vale do sol e o nosso vale do sonho agradeço a Eliane concordando com você fazer aqui o reconhecimento exercício de cidadania plena todos nós não gostaríamos de estar aqui tampouco nessa situação e é uma demonstração inequívoca da insatisfação da comunidade que não tem dúvida que todos largaram os seus compromissos e a fazeres numa quinta-feira desde 10 horas da manhã e já são 13 horas e se o fizeram é porque estão demasiadamente insatisfeitos e preocupados vou proceder aqui a leitura de requerimento de minha autoria que ora apresento sejam encaminhadas as notas taquigráficas da nona reunião ordinária dessa comissão a primeira varia cível da comarca de Nova Lima a primeira câmara cível do tribunal de justiça de Minas Gerais e ao centro de apoio operacional das promotorias de justiça de defesa do meio ambiente patrimônio cultural urbanismo e habitação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais com a palavra Paula Vilela na sua ausência com a palavra Valquíria Câmara Boa tarde mesa e boa tarde amigos mais do que vizinhos do Vale do Sol que estão aqui juntos no ano passado em 2016 precisamente no dia 12 de dezembro apesar de algumas pessoas aqui não acharem que as pessoas no Vale são capazes de viajar ao exterior e ter conhecimento das coisas eu estava chegando de viagem e um vizinho que até nem está aqui presente ele nos comunicou da possibilidade da construção no Vale do Sol ser um crematório nesse momento tudo da minha viagem que eu estava chegando da Alemanha conheço bem toda a minha alegria meu descanso meu investimento em turismo que sua família conhece bem foi destruído nesse momento eu fui na porta da sua construção e eu questionei o engenheiro-chefe a respeito do que estava sendo então construído até para poder tirar qualquer dúvidas e não gerar fofocas e isso eu estava assim com meu marido tudo foi até documentado ele virou e falou assim não crematório hipótese alguma isso é boato e a mesma coisa acontecia com os trabalhadores da obra ninguém a parte inclusive dessa pergunta tão clara tão simples foi capaz de falar realmente nós fomos descobertos vai ser um crematório mesmo eles negaram assim na minha cara e a partir daí a gente teve a certeza que alguma coisa errada com a estrutura ali do projeto das intenções alguma coisa estava acontecendo e uma coisa assim eu tenho filho todo mundo aqui constrói a família você tem um filho e eu digo assim para a vida deles continuando o que o seu pai te passou o seu avô porque na minha família é assim na família de todo mundo que está presente é assim é um momento que a gente chega e na maturidade e a gente fala meu pai estava certo ele me ensinou valores a se importar com as pessoas e eu vou ser obrigada a passar para o meu filho e depois porque ele vai me questionar pai mas por que você fez isso cada atitude que nós tomamos que vai prejudicar uma outra pessoa isso tudo tem uma consequência isso é fato falando aqui até fazendo um comentário a respeito da equipe que te acompanha realmente muito jovem e eu te falo da experiência de vida muitas vezes a gente não chega até tão rápido na maturidade profissional como emocional quando a pessoa sente na pele o que é que está acontecendo eu estou sendo prejudicado eu não posso prejudicar outras pessoas e aí você vai perceber que alguma coisa está errada né então assim pessoas que daqui a alguns anos vão parar para pensar e questionar os próprios atos entendeu isso daí que eu acho muito importante e que eu acho que não está sendo avaliado em relação ao respeito de todas essas pessoas pessoas idosas pessoas maduras que investiram tudo tudo na vida que fizeram em suas residências entendeu então eu espero que você reflita a respeito disso a respeito da sua equipe a respeito dos seus funcionários a respeito de agradar o bairro e negar perguntas simples construindo todo o seu empreendimento em cima de uma mentira então nós não vamos aceitar tá obrigada obrigado obrigado valquíria por sua participação com a palavra do senhor isso isso você me perdoa e você percebeu que eu não entendi qual é o nome peço perdão e preferir não cometer o ato falho de falar errado mas para que fique registrado na casa apresente primeiramente falando seu nome reiterando os meus pedidos de desculpas morador do Vale do Sol como todos aqui né esse empreendimento chegou lá no nosso bairro sorrateiro não é ninguém sabia quando começou o empreendimento lá nós paramos eu e minha esposa perguntamos o que era nos falaram que seria um supermercado nós ficamos muito contente ficamos sérios nós ficamos muito contente avisei minha mãe nossa vai ser bacana um supermercado no bairro né e quando ficamos sabendo do crematório foi foi muito triste foi muito difícil para a gente eu estou construindo ainda lá eu moro na rua do crematório a nossa casa ainda não está pronta está 80% pronta ainda mas já sabemos que o prejuízo se o crematório funcionar vai ser certo bom o que eu queria perguntar a prefeitura agora sabendo sabendo que não é sala que não é comércio se a obra do crematório vai parar ou não se ela vai continuar mesmo sabendo que não é mais sala que não é mais loja que vai ter lá sabemos todo mundo aqui que é um crematório então a obra vai continuar assim mesmo ou já se já responderam eu não estou sabendo só isso Stuart muito obrigado e agora sem cometer o ato falho o término eu vou passar para que todos aqui possam responder as arguições então até o presente momento foi prefeitura e o empreendedor já que a única pergunta dirigida ao representante do governo do estado já foi respondida com a palavra Juliana Salles boa tarde a todos meu nome é Juliana eu sou moradora de Nova Lima não sou moradora do Vale do Sol mas me sensibilizo muito com a causa do bairro eu acho que é um bairro que sempre foi muito abandonado pelo poder público é um bairro que sequer tem praça pública sequer tem pavimentação feliz estaria eu se estivéssemos aqui discutindo o projeto de uma praça não é mesmo? exato não tem uma infraestrutura básica e estamos aqui discutindo a construção de um crematório então a gente tem que pensar acho que o poder público principalmente se a cidade que queremos construir é uma cidade que preza pelo bem estar pela qualidade de vida dos seus moradores ou se é uma cidade que vai autorizar a construção de empreendimentos que vão afetar a vida de todos e a qualidade de vida dos moradores é só isso mesmo que eu queria dizer muito obrigado Juliana com a palavra Evandro Lemos Bom, boa tarde a todos e todas eu sou Evandro sou vice-presidente da Previs não vou falar aqui não vou repetir as palavras do meu amigo Luiz Fernando diretor também na Previs falar do nosso do nosso trabalho Luiz Fernando já falou então eu não vou repetir as questões que foram aqui colocadas mas nós temos agora essa questão do crematório foi judicializada ela vai para a segunda instância agora há todo um processo ainda de desdobramento e nós temos uma luta ainda muito grande pela frente para podermos não ter esse crematório no Vale do Sol para isso é muito importante a nossa união a união de todos vocês em torno da Previs e a união do poder público gostaríamos muito de agradecer estar do nosso lado nessa luta em primeiro ao deputado Fred Costa que tem abrigado essa empreitada essa luta em função de não termos o crematório no Vale do Sol ao condomínio Passárgada ao condomínio Morro do Chapéu a Quintas do Morro ao Jardim Canadá ao Miguelão a Água Limpa a CH a Prefeitura de Nova Lima que tem acolhido todas as nossas denúncias e as nossas questões que estão sendo colocadas agradecer muito ao vereador Wesley ao vereador Boi que tem também contribuído muito para que esse assunto seja levado no município a Câmara Municipal de Nova Lima que tem abrigado também as nossas as nossas conversas as nossas intenções ao Robert Laviola que tem dado seguimento às questões que têm sido levadas pela Previs dentro da Prefeitura aos da Prefeitura que estão compreendendo todo esse processo esperamos com muito empenho e com muita força e com muita luta que esse processo seja revisto que o crematório não seja instalado no Vale do Sol porque quando soubemos desse empreendimento ele já estava bastante adiantado e nós da Previs que provocamos que procuramos o empreendedor para que nos dissesse o que efetivamente estava sendo construído porque eu próprio também fui um dos que perguntei aos pedreiros lá o que seria aqui e eles falaram não vão ser salas as lojas e enfim havia todo um mistério então nós procuramos para desvendar esse mistério e o mistério é um empreendimento que efetivamente mexe muito com a vida de todos nós então peço a força agradeço e peço a força de todos para que a gente possa efetivamente não deixar que esse empreendimento seja efetivado no Vale do Sol muito obrigado agradeço ao Evandro com a palavra a última inscrita senhora Letícia Minas Boa tarde a todos eu sou advogada moradora de Jardim Canadá e eu trabalho nessas causas ambientais de grandes empreendimentos e eu queria só não é uma questão mas um pensamento a todos a gente viu aqui uma discussão técnica houve uma discussão de técnica como seria feito as licenças etc toda lei ela busca por final a finalidade geral de toda lei e final o bem comum o bem estar do ser humano digamos e do ser vivo então eu me perguntei aqui por que não tivemos uma discussão e última análise foi mais para o final filosófica porque essa é uma discussão político-filosófica ela não é uma discussão apenas técnica então eu vejo que estamos diante de mais um caso de racismo ambiental no Vale do Sol eu não sei se essa expressão é conhecida de todos nós de todos vocês mas como sempre no Brasil como sofremos um processo ainda de colonização vivemos um racismo ambiental nesse caso onde grandes empreendimentos apenas são despejados em comunidades que às vezes não tem força então o Vale do Sol é mais um caso obrigada assim como o Jardim Canadá que é despejo de depósitos de rejeitos etc assim como foi Mariana mais um depósito de rejeitos o Vale do Sol é mais um depósito de empreendimento e ninguém foi consultado então eu queria só fazer esse apontamento sobre essa questão do racismo ambiental que nos cerca até hoje obrigada agradeço a Letícia primeiramente vou passar a palavra para responder as arguições a representante da prefeitura o Robert Laviola posterior a isso ao empreendedor bem com respeito o empreendimento tem uma licença tem um alvará de construção eu entendo que independente de qualquer coisa essa construção deve ser finalizada assim porque nós não queremos também que fique lá aquele esqueleto no jardim lá no Vale do Sol já foi essa semana através de manifestação o nosso secretário de planejamento já ordenou determinou uma nova vistoria no local então se houver nesse interim alguma alteração no projeto de construção assim sim a obra será embargada mas é acreditamos que não exista deve ser bem claro mas será tomada assim as medidas já está elencado o grupo de fiscais que vão fazer uma vistoria acredito que essa semana ainda no local isso está tudo dentro da conformidade se a conformidade da construção volta a dizer uma coisa é o alvará de construção outra coisa é atividade fim a questão da colocação de um forno lá não determina que ele seja operado ele é proprietário do forno ele é proprietário da edificação ele é proprietário do lote ele pode armazenar onde ele quiser agora a operação sim a operação é outra história então essa semana acredito que essa semana ainda até amanhã seja feita a vistoria em loco para verificar se o projeto está de acordo ok ok por favor usa o microfone para ficar registrado uma pergunta que surgiu a partir da colocação de Robert se o projeto que entrou na prefeitura é de construção de lojas e de salas e o que foi construído foi um crematório porque é uma construção bem diferente sem janelas uma coisa assim bem funerária esse projeto que entrou para pedir construção na prefeitura não deve bater com o que foi construído obviamente até agora bate ou seja ele entrou com um projeto de salas e lojas salas e lojas salas e lojas sem janela salas e lojas sem ter salas e lojas quando a prefeitura pede existe existe o projeto foi aprovado está dentro da conformidade o projeto arquitetônico está ok se houve alguma alteração interna que seja discrepante com o projeto apresentado pode-se encerjar o embargo mas acontece que a qualquer momento ele não tem ele não tem a licença de operação ele ele mas ele não tem um alvará de funcionamento ele não tem um alvará de funcionamento só a prefeitura ela tem que se ater ao que está lá porque a qualquer momento inclusive ele pode ser sair daqui sensibilizado e alterar a atividade fim do local até o momento final ele pode mudar a atividade dele entendeu mas a prefeitura exige na construção determinadas áreas de arejamento de luminosidade isso é uma coisa totalmente fechada isso é uma caixa fechada como vai ter salas e lojas sem respiradero sem ar sem luz eu não vou esse dado técnico isso é um dado técnico porque existe a edificação dele contempla a luminosidade por dentro igual um shopping center é um edifício agora se ele o projeto está até então em conformidade com o que foi aprovado na prefeitura salas e lojas me parece houve essa semana algo que é absolutamente legal e que se espera inclusive da representação da associação um pleito feito na prefeitura para fiscalização e eu entendo que essa deve ser contínua na medida em que a obra não parou então entendo também que falarmos agora inclusive a prefeitura que está certo ou errado nesse momento seria precipitado e sujeito a uma afirmação inverídica sujeito porque foi provocado incitado pelas associações para fazer uma nova fiscalização e eu particularmente entendo que uma obra que é destinada para um fim dificilmente vai conseguir se adaptar a um ou outro completamente diferente vou além aqui foi sugerido por várias vezes que lá fosse construído um restaurante se fosse feito ali um restaurante teria que adaptar toda a construção para um restaurante então quando aqui foi falado que a obra inicialmente era por uma atividade comercial e sua edificação nada tem a ver com uma atividade comercial nos padrões usual está aí para mim uma demonstração ou um indício de erro que pode ser até para não ser leviano de má fé então acho mais indicado já que nenhum de nós aqui presentes nenhum nem pessoa que eu admiro que é o hoje secretário Robert Laviola é fiscal então vamos aguardar o que que os fiscais vão fazer no exercício pleno de suas funções acreditando que vão exercer com imparcialidade e da devida prerrogativa a eles atribuída as suas funções não me aventuraria a antever se está certo ou se está errado mas ao que parece repito ao que parece dificilmente estará de acordo com aquilo que a secretária afirmou então vamos dar prosseguimento e aí para a gente partir para as conclusões finais se dando direito a todas as partes se manifestar transfiro a palavra para o empreendedor ou para alguém que ele designe só um minuto o vereador Wesley pediu a palavra e aí para que você sejam os últimos a falar e eu então possa partir para as conclusões finais dessa forma finalizar nossa audiência pública transfira a palavra para o vereador Wesley Jesus vai ser um minutinho só eu estou assumindo aqui o compromisso com vocês que irei acompanhar a fiscalização junto com os fiscais e a secretaria e farei o requerimento formal na próxima sessão da câmara e darei notícia logo que a fiscalização tivesse sido concluída parabéns parabéns quero aqui cumprimentar o vereador Wesley prerrogativa dele inclusive fiscalizar o executivo municipal e dessa forma demonstrar mais uma vez sua inata vocação para servir e para o legislativo sim ainda ainda podemos aqui aprovar requerimento de visita nossa ao estado de visita do estado com essa comissão e os seus técnicos ao local nós ainda temos várias ferramentas de fiscalização e acompanhamento que nós vamos procurar no momento mais indicado fazer e agradecendo a sua sugestão quem que vai fazer o uso da palavra em nome do empreendedor pois não com a palavra do doutor Sérgio Leonardo senhor presidente ao final desta audiência pública eu quero fazer pequenos apontamentos em virtude das manifestações dos membros da comunidade do entorno do Vale do Sol e serei extremamente curto e objetivo em cada uma delas em primeiro lugar devo ressaltar que o projeto atende aos três pilares da sustentabilidade o econômico o social e o ambiental o projeto está à disposição com todos os estudos para quem quiser ter acesso a ele em segundo lugar eu ressalto que todo o empreendimento foi feito dentro da legalidade fiquei muito tranquilo quando aqui hoje ouvi a manifestação do representante do estado e por fim a manifestação do representante da prefeitura que atestaram em relação a obra que já passou por 15 vistorias que ela está até onde ele tem conhecimento regular e nós temos tranquilidade que as próximas vistorias também atestarão isso e do representante do estado que deixou consignado a observação de se avaliar concretamente se o equipamento tem ou não capacidade maior do que aquela informada mas se estiver dentro daquela capacidade ele informou que não havia necessidade da manifestação das associações e que a autorização do estado nos moldes em que foi concedida era suficiente e eu ressalto aqui um outro ponto que o doutor Robert Laviola fez consignar sobre uma observação que existe ao fim e ao rodapé da AF ela existe em todas as AF que são emitidas pelo estado no sentido de consignar que aquela autorização não desobriga o interessado de obter todos os outros documentos e licenças que forem necessários é uma observação padrão em terceiro lugar eu registro que o empreendedor não teve aqui intenção hora nenhuma e eu em nome dele peço desculpas se alguém se sentiu afrontado ou ofendido a intenção dele em aqui comparecer foi de prestar esclarecimentos atender o convite que foi feito a ele pelo deputado Fred Costa para prestar esclarecimentos às senhoras e senhores em respeito às senhoras e senhores que consideram sentem que não foram respeitados porque não foram ouvidos previamente consideram que foram enganados porque o empreendimento não era claramente identificado como um crematório compreendo perfeitamente peço aqui sinceras desculpas em nome dele esclareço que ele nunca teve a intenção de ofender ou desrespeitar quem quer que seja e se limitou a agir nos estritos limites da legalidade em terceiro lugar no que diz respeito a aspectos religiosos eu respeito as convicções religiosas de cada uma das senhoras e dos senhores e digo que neste país onde o estado é laico e a pluralidade religiosa todas as opções devem ser também respeitadas e respeito aqueles que não querem ter um crematório próximo de suas residências compreendo que este é o principal sentimento que conseguia ferir aqui hoje as senhoras e senhores não querem um crematório perto de casa e é legítimo que não queiram é uma manifestação de vontade de cada um e para além disso também não querem uma suposta desvalorização dos imóveis que as senhoras e senhores imaginam o que vai acontecer se o aprendimento vier a funcionar então é perfeitamente compreensível e nós não vamos entrar nessa discussão religiosa com relação aos resíduos que a senhora perguntou o que o empreendedor esclareceu foi que o processo térmico não gera resíduos claro que vai ter água claro que vai limpar o ambiente claro que vai usar as redes que houverem disponíveis ou a fós não há água contaminada isso ele fez questão de esclarecer mostrando inclusive que o tipo de empreendimento que ele está empreendendo é diferente do cemitério que gera sim os resíduos para os lençóis freáticos com relação a limitação do número de pessoas haverá disposições contratuais para aqueles que forem utilizar do serviço limitando o número de pessoas não vai ter lá um velório com 200 pessoas porque não comporta e os contratos não permitirão que assim se faça se houver a atividade poderá ser impedida de funcionar imediatamente porque ela não terá atendido aos requisitos contratuais firmados com cada cliente com relação ao SEBRAE o SEBRAE prestou uma assessoria apenas no projeto inicial uma assessoria inicialmente foi apresentado ao SEBRAE e eu estou esclarecendo a senhora foi apresentado ao SEBRAE o projeto o software e o SEBRAE deu apenas indicações de melhorias que deveriam ser feitas no software apenas isso a verdade está esclarecida a pedido de vossa excelência e por fim eu registro que fiquei aqui realmente estupefato com as referências feitas por diversas vezes ao fato da equipe que atende o empreendedor ser uma equipe jovem é um preconceito realmente às avessas eu respeito as pessoas de maior experiência tenho três filhos e tenho a mesma idade do deputado Fred Costa e peço aqui que os jovens também sejam respeitados nessa audiência pública muito obrigado senhor presidente por favor seguindo inclusive sugestão dois outros requerimentos primeiro solicita uma visita ao secretário de meio ambiente do estado de Minas Gerais para esclarecimentos do processo de licenciamento a nível estadual e também de visita técnica da assembleia legislativa do estado de Minas Gerais ao local já foi já foi só lembrando que como não há coro regimental todos os requerimentos eu apresentei e na reunião posterior havendo coro será aprovado e tomado as providências cabíveis aproveito o momento para rapidamente comunicar já que todos que aqui estão são parte interessada que hoje protocolei em Belo Horizonte e estou indo em Brasília a semana que vem agora pouco não desculpa perdão dentro de aproximadamente uma hora e meia estarei na rádio Itatiaia no programa do Carlos Viana apresentando os nossos reclames e requerimento que vamos apresentar na NTT queremos explicação e que essa que é uma agência reguladora logo tem obrigação de fazer nos apresente quando vai ser a nova licitação da BR 040 quais etapas foram cumpridas pela concessionária que hoje explora durante o contrato que ainda está em vigor e pleiteando que no próximo contrato já fique previsto que a duplicação se inicie por Minas Gerais já que foi devidamente prejudicado nessa primeira etapa onde embora a área do Estado de Goiás não obstante também precisarem fosse infinitamente menor a malha viária da BR 040 do Estado de Minas Gerais iniciaram por aquele Estado pela topografia favorecer e logo ficar mais barato para a duplicação somado a isso moradores da cidade de Barbacena sabedores que numa decisão inédita conseguimos a mudança da praça de pedágio aqui em Nova Lima pasmem vocês aquela cidade está havendo segregação com uma praça de pedágio então levaremos o pleito deles e encamparemos a luta para que na próxima não haja a segregação e por último de acordo com o contrato é facultado e solicitamos a imediata redução do valor do pedágio aplicado no Estado de Minas Gerais já que visivelmente as benfeitorias realizadas pela concessionária via 040 em Vempar no trecho são ínfimas no aguardo de que tenhamos o resultado o quanto antes dos nossos pleitos e das nossas demandas com relação então em retornando ao motivo da nossa audiência pública parece que me permita aqui discordar e do competente capacitado advogado doutor Sérgio Leonardo não paira dúvida de que houve se não de forma proposital por erro um claro desconformismo com a legislação prefeitura aqui afirmou categoricamente que não foi objeto do protocolo inicial o crematório representantes do governo de estado um do processo de licenciamento diz que pode haver divergência ou até vício insanável por outro lado que não houve por parte do empreendedor seguir a ordem natural que era observando que a área adjacente toda ela de preservação ambiental passando então pelo crivo devido das unidades de conservação então só aqui externado de forma clara e objetiva por quem de direito já fica evidente ter transgredido com três se não normas com aquilo que se esperava no processo de licenciamento sendo dessa forma nós estamos vivenciando um momento singular e ímpar no nosso país lamentavelmente de banalização do ilícito mas se tem algo que pode sair de positivo disso é a quebra de paradigma partindo para um país melhor e aí respeitando até a jovialidade de vocês quero também fazer uma menção especial e aí reconhecendo porque fui vereador em Belo Horizonte com 26 anos de idade quero sim um país melhor como todos aqui presentes para as gerações mais experientes para os jovens mas sobretudo para os três filhos citados pelo doutor Sérgio para os meus filhos que ainda vão nascer e se a gente quer comecemos todos nós praticar a partir dos nossos atos nesse sentido nos policiarmos para não só cumprir a legislação mas também para um exercício desafiador que é o exercício do convívio na coletividade e se colocar no lugar do outro quando vamos tomar qualquer tipo de atitude aqui não tenho dúvida que se eu aqui me colocar no lugar do empreendedor estaria demasiadamente insatisfeito porque o objeto de legítimo é oferir o lucro porém me colocando também no lugar de todos vocês aqui presentes e outros tantos que não se fazem presentes seria as inúmeras preocupações aqui externadas e o interesse individual deve sobrepor ao coletivo jamais então partindo de uma avaliação lógica do convívio do bem-estar social já seria por si só contraindicado a instalação do mesmo partindo do parâmetro legal também parece não haver dúvida nesse sentido quero reafirmar a minha posição incondicional contra a instalação do cremator naquele local nesse momento em todas as frentes me parece em que pese a provocação do vice-presidente muito pertinente que nós continuemos unidos e sem ser piegas mas muito antes pelo contrário até sendo bastante verdadeiro o exército mais organizado da história o exército romano qual era o seu símbolo os gravetos entrelaçados indicando que a união faz a força ou mesmo no futebol que une eu e doutor Sérgio porque ambos torcemos para o mesmo clube não basta você ter um jogador mas tem que ter uma equipe e isso vale também para o exercício nosso enquanto sociedade que vocês continuem dando esse exemplo de cidadania mobilizados unidos unidos e que nós todos representantes de vocês no legislativo continuemos também a acompanhar porque hoje é um forte indicativo mas não significa ainda que estamos aqui definindo ou sacramentando ou sacramentando aquilo que a maioria de nós aqui presentes entendermos não ser melhor que a instalação do crematório na ação legislativa nós estamos acompanhando e temos inclusive a legislação municipal que ampara no executivo o prefeito externou a sua opinião e os seus técnicos repito falaram que está em desconformidade e no judiciário até o presente momento na decisão monocrática foi em favor da coletividade agora submetido ao TJ nós confiamos no judiciário e esperamos que parta para mais uma vez e no mesmo sentido uma decisão contrária à instalação do crematório naquela localidade portanto todos os esforços têm sido feitos para garantir que a lei seja cumprida e a lei sendo cumprida aí sim por consequência não vai haver o crematório e todas as implicações negativas e caráter pessoal que cada um de vocês aqui externaram portanto finalizado aqui o motivo da nossa audiência pública saio cada vez mais convicto de que estamos defendendo aquilo que é o melhor para a coletividade e aquilo que é o melhor para a coletividade é que tem que motivar e aí agradecendo as inúmeras menções que fizeram o meu nome não é favor é meu dever é minha obrigação e o que deve motivar as minhas decisões e aí diferente do empreendedor que é legítimo o dele tem que ser oferir o lucro o meu tem que ser proporcionar o bem-estar social e do judiciário cumprir a lei sendo dessa forma eu faço votos acredito na justiça e vou torço e com muito otimismo até quero crer que o vale não será o vale da morte mas continuar sendo o vale da alegria o vale do sol obrigado a todos que atenderam ao nosso convite inclusive ressaltando aí a forma educada e republicana dos seus advogados do empreendedor agradecer a participação das associações do vereador dos representantes do executivo municipal do executivo estadual e sobretudo e não por um acaso deixei por útil a vocês moradores viva o vale do sol e parabéns a todos vocês eu estou finalizando aqui finalizar mais o o la viola pediu para fazer o uso da palavra por um minuto ele vai fazer mas de qualquer jeito já declaro aqui que na sequência já está finalizar nossa audiência pública não sendo mais necessário eu fazer o uso da palavra eu tenho a todos uma boa tarde informa a todos que a equipe de fiscalização do município de nova lima encontra-se em loco fazendo neste momento a vistoria ok obrigado boa tarde a todos a todos a todos a todos a todos a todas 他們